Olá, eu sou a Renata Quadros e esse é o Recontando Casos, canal onde eu trago vocês aqui para a sala da minha casa e reconto um caso, daquele jeitinho que a gente gosta, com bastante detalhes e vídeos longos. Quero começar esse vídeo agradecendo a todos os elogios aqui pelo cenário de Halloween. Eu estava bem apreensiva se vocês iriam gostar ou não, então eu fiquei bem feliz que eu não levei nenhum comentário negativo. Talvez agora eu leve, né, porque eu estou mencionando, mas até então, gente, foram só elogios aqui para o cenário. Fico muito feliz porque deu um trabalhinho para a gente escolher tudo isso aqui, para montar sempre para gravar. Então, eu fico muito feliz que vocês gostaram porque eu faço tudo isso aqui para vocês. Bom, no Halloween a gente começa aí a relembrar e a contar histórias, lendas, assistimos mais filmes de terror, os personagens famosos, contos e histórias que deixam a gente com medo. E hoje eu trago aqui para vocês um monstro, com a diferença que ele não é um monstro de Halloween, ele é um monstro verdadeiro e ele não aterrorizou também só na época de Halloween. Foram anos e anos e dezenas de vítimas. Um monstro da vida real que não se esconde atrás de nenhuma fantasia, a não ser a de um homem comum. Eu já quero de início aqui jogar um mapa para vocês, para vocês entenderem a extensão do caso que eu vou contar aqui. Nesse marcador que vocês estão vendo é a casa desse monstro. E conforme eu for afastando aqui, a gente já vê uma de suas vítimas aqui bem próxima à sua casa. E conforme a gente for afastando mais e mais, grupos de vítimas vão aparecendo. Como eu falei, foram dezenas. E todas essas vítimas tiveram seus últimos momentos na mão de Gary Ridgway. Hoje iremos falar desse monstro, Gary Ridgway. Conhecido como The Green River Killer ou o assassino do Rio Verde, como queiram, na verdade. Eu não me importo em falar corretamente os apelidos que esse homem levou enquanto ele deixava para trás um rastro de sangue. E a gente não vai falar só dele nesse vídeo aqui. A gente vai falar das 49 vítimas que ele foi acusado e algumas outras também que não entraram nessa contagem aí da sentença final. Então, eu já vou precisar dar um aviso aqui para a galera que não gosta de vídeos longos. que eu não entendo por que clica num vídeo longo, já que aqui está escrito a minutagem, né, gente? Já dá para ver que é um vídeo bem grande. Se você não gosta de vídeo longo, prefere um resumo ou fala assim que eu não vou direto para o fato, que eu enrolo, enfim, altas coisas desse tipo. Esse é o momento para você sair aqui do meu vídeo, tá? A gente não vai ficar brigado. Você pode ir para outros canais maravilhosos que tem aqui no YouTube que vão contar o mesmo caso de uma maneira mais resumida, tá? Vou até dar um tempinho para você sair. Pronto, agora que está só a gente aqui, os amantes de vídeos longos, a gente pode começar. Gary Leon Ridgway nasceu em 18 de fevereiro de 1949 em Salt Lake City, em Utah. Ele era o filho do meio de três meninos e seus pais se chamavam Mary e Thomas Ridgway. A família morava em uma pequena casa na cidade de Sea-Tac, estado de Washington, onde o Gary e seus irmãos foram criados. Eles eram uma família que se mantinham um pouco isolados, eles não tinham ali um ciclo social muito grande. E embora eles não tivessem essa vida social, todos os vizinhos ali, quem morava próximo, conheciam a família. E a família, ela sempre enfrentou aí dificuldades financeiras. Eles cresceram num bairro pobre e que tinha ali uma criminalidade também bem alta. Era um bairro perto do aeroporto e ali passavam muitas pessoas, assim, que moravam durante um tempo e depois saíam. Às vezes estavam ali por períodos curtos, né? Dias, meses e depois também iam para outros lugares. E tinha ali uma incidência muito grande de tráfico, né? E também de trabalhadoras do sexo. Falando especificamente da infância do Gary, ele teve uma infância turbulenta, com várias características que a gente vai encontrar em várias histórias aí de SK. As relações que ele tinha ali, tanto com o pai e com a mãe, eram relações conturbadas. O pai, ele trabalhava como motorista de ônibus metropolitano. Ele ficava horas e horas fora de casa, então ele não acompanhou aí a infância do Gary. A maior parte dessa infância ele estava ausente. No pouco tempo, às vezes, que ele tinha ali com os filhos, ele tinha um hábito de sempre contar as coisas que ele encontrava aí pelas ruas enquanto ele dirigia o ônibus. Que eram essas pessoas que estavam ali utilizando drogas e também sobre as profissionais do sexo que tinham na região. Ele começava a falar muito mal dessas pessoas, principalmente das mulheres, né? E ele falava que elas eram imundas e que os filhos deveriam se manter o mais longe possível desse tipo de pessoa. A mãe do Gary, a Mary, ela trabalhava em casa, né? Ela era dona de casa, mas ela também tinha um trabalho de meio período como balconista em uma loja de roupas masculinas. E ela era aquela mulher que governava a casa realmente. Ela que ditava todas as regras e tinha, assim, essa relação de quase que uma tirania com os filhos e também com o marido. Muitos vizinhos descreviam aí a Mary como uma pessoa muito dominadora, controladora, de opinião forte, bastante teimosa também. Esses vizinhos também relatam as discussões que o casal tinha, né? Discussões verbais, assim, bem acaloradas, mas que por muitas vezes se tornavam físicas e isso tudo era sempre na frente dos meninos. Ela sempre tinha o hábito de menosprezar e de repreender pelas mínimas coisas, né? Também os filhos e o marido. E essa dinâmica fazia com que o Thomas quisesse ficar cada vez mais fora de casa, né? Ele não queria conviver ali com a Mary. A Mary, como eu falei, ela era essa chefe da família ali. Ela punia o tempo inteiro os três filhos por vários motivos, mas ela tinha ali uma atenção específica pro Gary. Ele era que acabava recebendo a maior parte dessas punições. Os vizinhos, novamente, relataram que eles frequentemente escutavam, né? Os meninos chorando ou gritando, e isso às vezes no meio da noite, e eles sabiam que eles estavam apoiando. E com o Gary era particularmente aí especial, digamos assim, porque ela gostava de ficar ridicularizando ele. Ela gostava de menosprezar, de apontar todos os defeitos e todos os problemas que o Gary tinha. E isso acontecia com o pai estando em casa ou não. Não importava. Até porque o Thomas, ele não tinha voz nenhuma nessa família. E não se sabe se ele não tinha voz nenhuma porque ele tinha medo da Mary ou porque ele simplesmente não se importava. Só pra citar aí uma das brigas físicas que esse casal tinha, teve uma vez que a Mary pegou um prato e ela jogou na cabeça do Thomas, assim, o prato se estilhaçou em vários pedaços e tudo isso na frente dos filhos. E nessa ocasião específica, era esperado que o Thomas reagisse, né, de uma forma violenta também. Mas não foi isso que aconteceu, ele simplesmente deixou o local. Por isso que é dito aí em várias fontes que não se sabe exatamente se era tanto medo, assim, da Mary ou se ele já estava, assim, de paciência cheia com toda essa situação. Os irmãos do Gary, o Thomas Jr. e o Gregory, eles tiveram uma infância, assim, socialmente falando, até que comum. Especialmente o mais velho, que era o Gregory. Ele era um rapaz alto, atlético, então ele chamava bastante atenção, ele tinha bastante amigos. E o Gary era o oposto, assim, ele tinha vários problemas em fazer amizades. Na escola, ele lutava aí pra se adaptar e também pra fazer amigos. Ele teve dificuldades acadêmicas, ele era disléxico e não tinha muito apoio disponível pra ele na época. O que significou no Gary repetindo duas vezes o mesmo ano escolar, enquanto ele cursava o ensino médio. E o Gary, ele sempre foi descrito nessa época aqui, né, como um menino reservado, tímido, sem amigos. Na verdade, ele passava muito do tempo dele sozinho dentro do quarto. E nesse tempo sozinho, ele também não fazia coisas muito produtivas. Ele começou a coletar restos de animais e dizia estudar esses restos de animais. Ele também desenvolveu aí um fascínio mórbido pela morte. E nessa época, ele começou aí, digamos, a desenvolver uma capacidade de se desligar do sofrimento de outras criaturas vivas. E isso foi só o começo aí, né, os primeiros sinais de uma personalidade altamente perturbado. O Gary, ele teve um comportamento também aqui na infância, início da adolescência, que a gente vê em vários casos de pessoas como ele, que são os maus tratos aí contra animais. Ele e os irmãos atiravam regularmente aí em pássaros, com aquelas armas de ar comprimido. Mas o Gary, ele deu um passo adiante, começou também a fazer isso com gatos e com cachorros. E não que a vida do gato e do cachorro seja mais importante que a do pássaro, mas assim, analisando aqui, nessa época aqui, né, que digamos que era, entre aspas, normal atirar em passarinho. Inclusive, até na minha infância, eu via isso, como se fosse algo super normal, né, os meninos atirarem em pássaro. E daí, o gato e o cachorro era como se fosse realmente um passo adiante, né, e era isso que o Gary estava fazendo. Ele, inclusive, ficava com essa arma de ar comprimido na rua e, quando um vizinho passava com o seu cachorro, ele chegava a apontar para o cachorro do vizinho. O que resultou ali em vários vizinhos e pessoas também que tiveram essa experiência terrível com ele, levar, né, o Gary até os pais para reclamar e dizer o que estava acontecendo. E, embora a mãe do Gary ter punido ele ali até fisicamente, né, por causa de tudo isso, ela não retirou essa arma de ar comprimido das mãos dele. Um dos problemas que o Gary enfrentou aí na infância, e que é bastante citada em todas as fontes, eu acho que eu pesquisei e falo sobre isso, é que ele tinha a enurese noturna, que é o famoso xixi na cama. Ele tinha isso muito frequentemente e até os 13 anos. Era algo bem recorrente. O problema disso tudo não é a enurese noturna, né, porque pode acontecer com vários jovens e crianças, enfim. O problema é que a mãe, ao invés de tentar contornar esse problema ou buscar algum tipo de causa porque aquilo estava acontecendo, ela apenas o repreendia. Ela brigava muito com ele quando isso acontecia. E ela, inclusive, falava sobre esse problema para todo mundo, assim. Inclusive, até colegas sabiam desse problema do Gary, familiares, vizinhos, qualquer pessoa. Então, quando isso acontecia, ela brigava muito com o Gary e ela insistia em ela mesma lavar ali o órgão sexual do Gary, né. E isso aqui, gente, ele já tinha ali 12, 13 anos, perfeitamente capaz de tomar um banho sozinho, né. Mas a mãe ia no chuveiro com o Gary, sei lá, né, exatamente aonde era. E ela fazia questão de lavar. Inclusive, pegando muito nessa região. Era algo completamente perturbador. E ele começou a ter uma confusão ali dentro da cabeça dele. Por quê? Porque também outra coisa que é muito falada aí nas fontes é como a mãe do Gary agia, se vestia na frente dos filhos. Ela sempre era vista com roupas muito, vou pôr entre aspas aqui, provocantes, né. Muitos decotes, saias curtas, normalmente até só de calcinha sutiã ou de biquíni. E muitas vezes até, né, assim, meio que mais livre. E quando ela ia fazer essas coisas com o Gary, por exemplo, lavar ele no banheiro, ela normalmente às vezes estava com esse tipo de roupa, assim, né. Uma calcinha sutiã, um biquíni. E aquilo começou, gente... Eu não consigo nem explicar isso. Aquilo começou na cabeça dele a criar uma confusão que ele começou a se excitar nessa hora. Ao mesmo tempo que ele tinha essa sensação, ele também odiava a mãe dele. Então, ao mesmo tempo que ele estava tendo essa visão meio perturbada da mãe, porque ela estava ali mexendo nas coisas dele, e estava ali semi-nua, sempre com roupas que dava pra ver muita coisa, ele sabia que era a mãe dele e ele odiava que a mãe estava fazendo aquilo com ele. Então, nessa época aqui que os meninos estão se desenvolvendo, né, 13, 14 anos, começou essa confusão também mental do amor e do ódio contra as mulheres. E, gente, parece, assim, muito absurdo o que eu estou contando aqui pra vocês, mas tudo isso vocês conseguem encontrar ele mesmo contando em entrevistas que tem aqui no YouTube. O Gary também contava que a mãe gostava de ficar contando pra ele as experiências que ela tinha na loja que ela trabalhava, que era uma loja de roupas masculinas, né? Então, ela gostava de contar que ela, às vezes, ajudava um homem a se vestir, ou a medir, apertar uma roupa, alguma coisa assim. Ela gostava de contar o quanto esses homens ficavam excitados quando ela estava próxima a eles. Então, nessa fase aqui da vida dele, Aquele 14, 15, 16 anos, foi essa confusão aí de sentimentos. Ele também sofria muito bullying, porque, primeiro, que a mãe contava, né, sobre esses problemas que ele tinha aí de xixi na cama, enfim. Ele tinha essas deficiências na escola, o que fez ele se formar no ensino médio aí atrasado, né? Quando a maioria já tinha se formado, ele ainda estava cursando. E ele ficava aí nesse mundo de isolamento, né? Nessas coisas que ele curtia fazer, que era ficar aí com os restos de animais que ele pegava, ler sobre a morte, enfim. E nessa época aqui, que o Gary começou a fantasiar com a mãe. Nos dois sentidos. Ele fantasiava em ter prazer com ela, digamos assim, e ele também fantasiava em tirar a vida dela. Muitas vezes, ele desejava fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu sempre cito aqui, né, que tem pessoas que não entendem quando a gente explica a infância, né, do criminoso, que a gente não está justificando, a gente está, como eu falei, explicando, né? Porque sempre tem uma causa, né? Sempre tem um fundo de onde tudo isso veio. E nessa fase aqui da vida dele, a gente vê que ele só acumulou coisas ruins, experiências ruins. E ele ficando cada vez mais isolado com esses pensamentos perturbadores que ele tinha sobre a mãe. Essa falta de empatia também, né, que ele começou a desenvolver. Ele não tinha... Não se importava, né, com nenhum outro ser vivo. E ele chega a falar, até numa entrevista posteriormente, como ele chegou a pensar em tirar a vida da própria mãe. E ele dizia, assim, que ele não tinha nenhuma arma ou nenhuma ferramenta, né, que pudesse fazer isso, assim, mais fácil. Então, que ele teria que usar ou as próprias mãos ou uma faca. Ele também disse em entrevistas posteriores que o único contato que ele tinha com outra mulher era com a mãe. Então, ele começou a ver as partes íntimas de uma mulher apenas com a mãe, né? Nem em revista ele não tinha de mulher, eu acho, né? Pelo menos eu não encontrei nenhuma fonte. Então, o único contato que ele tinha era com a mãe. E ele conta que, às vezes, quando ele via, por exemplo, a mãe deitada, imóvel, sei lá, às vezes cochilando, alguma coisa assim, ele sentia um certo desejo e ele olhava pra ela como uma mulher. Mas que quando ela tava falando com ele, quando ela tava brigando, menosprezando ele, ele via ela como a mãe. E quando ele via ela como mulher, ele gostava. E quando ele via ela como a mãe, ele odiava. E essa relação aí de amor e ódio lembra muito o caso que eu contei terça-feira passada. Na verdade, várias coisas que eu vou falar aqui talvez vocês achem bem similar com o caso do Ed Gein, né? Se você não assistiu, vai assistir que foi o nosso primeiro vídeo aqui de outubro com esse cenário maravilhoso. Quando ele ficou um pouco mais velho, ali, 15, 16 anos, as coisas parecem que começaram a melhorar um pouco pro Gary. Ele conseguiu ter ali uma vida social um pouco mais positiva. As pessoas que estudaram com ele nessa época falavam assim que sabiam que ele tinha algumas disfunções familiares, mas que fora isso, ele era um menino comum, como a maioria dos outros meninos, e que nessa idade ele falava muito sobre carros, futebol e garotas. Alguns amigos que estudaram e conviveram com o Gary nessa fase aqui deram entrevistas também posteriormente e falaram que nessa época o Gary não tinha nenhum problema assim de conseguir um namoro, um encontro com uma menina. E que ele conseguiu até entrar pra um time de futebol. Então, parecia que a vida aqui do Gary aos 16 anos estava melhorando, né? Estava até boa, digamos assim. Porque ele estava conseguindo alguns amigos, um ciclo social, algumas namoradinhas, jogando futebol. Aparentemente, o clima na casa também tinha melhorado, as brigas não eram tão intensas. Mas, pelo que eu vi em algumas fontes, a mãe já tinha meio que parado também com as coisas que ela fazia com o Gary, né? Até porque ele estava um pouquinho mais velho. Mas, infelizmente, todos aqueles pensamentos, desejos que ele ficava lá sozinho no quarto cultivando, não sumiram. E eles voltaram à tona aqui nessa idade. Num dia que ele estava voltando da escola, ele avistou um menino de 6 anos. Ele nunca tinha visto esse menino pelo bairro, esse menino estava sozinho. E ele conseguiu convencer esse menino, não sabemos exatamente como, a entrar numa região ali de floresta no bairro. Eles estavam ali caminhando nessa região, quando, do nada, o Gary tira uma faca de caça do bolso e atinge esse menino duas vezes. O menino cai no chão e nas fontes tem algumas divergências, né? Algumas fontes falam que o menino conseguiu perguntar pro Gary por que ele fez aquilo. Em outras fontes diz que não, que o menino só ficou, né, óbvio, gritando e gemendo com muita dor. E ao sair ali de perto do menino, o Gary diz, eu sempre quis saber como é a sensação de tirar a vida de alguém. Felizmente, esse menino sobreviveu, apesar dele ter tido uma lesão bem grave no fígado. E, incrivelmente, o Gary nunca foi identificado. E também nunca foi acusado desse ataque. E é muito louco da gente pensar, eu sempre falo isso, né? É muito louco da gente pensar, mas é muito louco a gente pensar, né, um adolescente aí de 16 anos tentar tirar a vida de uma criança de 6. Ali a gente já vê, assim, o ser humano que tava se formando, né? E que não iria ser algo bom. Bom, nessa fase aqui, o Gary também começou a desenvolver ali uma prática de começar a espionar os vizinhos. Ele ficava ali andando ao redor das casas, principalmente em casas que tinham meninas, e tentava espionar enquanto elas estavam no quarto, ou às vezes no banheiro, ou em qualquer coisa que elas estavam fazendo. O Gary, ele consegue se formar no ensino médio, embora ele tenha se formado com 20 anos. A maioria dos colegas dele que iniciou o ensino médio com ele se formaram quando tinham 18, né? Como eu mencionei, ele repetiu duas vezes. E ao sair do ensino médio, ele se casa com Cláudia Craig. Ela tinha 19 anos e ela era a namoradinha dele ali do ensino médio. Eles se casaram em 17 de julho de 69. E apesar das pessoas que conheciam o Gary ali acharem que, não, agora ele vai se endireitar, vai começar um relacionamento, vai se casar, vai se tornar um homem, né, tranquilo e tudo mais, não foi isso que aconteceu porque esse relacionamento durou aí cerca de um ano. O relacionamento foi tumultuado já desde o início com vários casos de infidelidade do Gary, embora em algumas fontes fale também da infidelidade da Cláudia, mas que ela começou a ser infiel porque ele foi infiel primeiro. Alguma coisa nesse sentido. E da onde vinham essas infidelidades? Porque foi nessa época aqui que o Gary serviu na Marinha. Ele serviu por vários anos e esse serviço incluía trabalhar a bordo em um navio de abastecimento no Vietnã. E foi nessa época aqui que ele começou um hábito que vai durar por muitos e muitos e muitos anos que é sair com as profissionais do sexo. Ele começou a sair com várias delas e inclusive ele teve vários problemas aí com doenças sexualmente transmissíveis, ele teve gonorreia pelo menos duas vezes e ele ficava extremamente irritado quando ele tinha esses problemas e o ódio que ele tinha pelas mulheres e especialmente por essas profissionais aumentava cada vez mais. Mas isso não impediu o Gary de continuar contratando esses serviços e também ter relações aí sem nenhum tipo de proteção. Então o casal ele acabou se divorciando já no ano seguinte em 1970 e o motivo que foi dito na época era por causa da infidelidade. Nesse tempo aí durante a Marinha ele aprendeu várias coisas sobre combate vários golpes defensivos incluindo estragulamentos restrições e um colega da Marinha descreveu o Gary como amigável porém estranho. Depois que o Gary sai aí desse período da Marinha ele tentou se tornar um policial mas ele acabou sendo rejeitado aí já nas primeiras etapas e não se sabe exatamente porque ele foi rejeitado se ele era ruim alguma coisa não se qualificava ou se realmente as pessoas que estavam ali fazendo esses testes essas etapas perceberam que ele era um cara estranho depois disso ele consegue um emprego numa fábrica automotiva era uma fábrica que fabricava carros e caminhões e ele tinha a função de pintor automotivo e ele se deu muito bem nesse emprego na verdade ele se mantinha reservado sobre a sua vida pessoal enfim mas na fábrica ele tinha ali até alguns amigos e ele era visto como um trabalhador excepcional ele era muito valorizado ali dentro da fábrica então ele se adaptou aí a essa nova vida de um homem comum trabalhador em dezembro de 1973 o Gary se casa novamente ele se casa com Marcia Lorraine Brown que ele conheceu em um bar local e esse relacionamento com a Marcia ele foi bem parecido digamos com o primeiro relacionamento com os mesmos problemas ele durou um pouquinho mais mas também foi breve e eu vou já detalhar algumas coisas que aconteceram nesse casamento que foi bem importante mas a diferença é que nesse casamento eles tiveram um filho chamado Matthew o Matthew ele nasceu em 1975 ou seja eles estavam ali cerca de dois anos casados e o filho ele vai ter um papel digamos assim muito triste na vida futura do Gary e é um papel que ele não quis ter na verdade ele foi colocado dentro de um cenário terrível que nenhuma criança deveria participar bom aqui com esses dois relacionamentos a gente já pode falar um pouco mais sobre essa questão do relacionamento homem e mulher aqui com o Gary tanto a primeira esposa a Cláudia quanto a Marcia e também outras ex-namoradas que ele teve nesse período relatam a mesma coisa o Gary ele tinha um desejo sexual assim insaciável era algo que elas tinham que ter relações com ele duas três vezes no dia vários dias seguidos e também era sempre um tipo de relação baseado mais na violência era sempre algo agressivo e também elas contam que ele exigia que elas tivessem relações com ele em lugares públicos principalmente em lugares assim de floresta margens de rio e todas elas falam que era algo assim realmente que não tinha pausa sabe parece que ele realmente nunca estava satisfeito a Marcia ela disse posteriormente que existiram algumas vezes que o Gary usou ali de uma força maior no pescoço dela mas que ela acreditava ali que fazia parte das preliminares deles né então ela não achou que aquilo pudesse ser algo perigoso mas ela também disse que ela chegou a desconfiar de algumas coisas por exemplo que ele levava sempre uma lona na parte de trás do carro que ele às vezes desaparecia por horas e quando ele aparecia ele estava todo sujo todo molhado e ele acabava dizendo que o carro tinha tido algum problema mas que teve uma vez que ela estava questionando várias coisas e ele falou assim olha o que você não sabe não te machuca e depois disso ela não questionou mais nada durante esse segundo casamento do Gary ele se tornou altamente religioso ele passava muito tempo lendo a bíblia tanto na igreja quanto em casa e às vezes ele lia em voz alta também no trabalho e era algo assim que os colegas reclamavam muito ele também era visto lendo essas passagens da bíblia visivelmente emocionado e com lágrimas nos olhos o Gary nessa época aqui também passou a ir de porta em porta para falar sobre a bíblia enfim ele queria que a Márcia fosse junto mesmo ela não querendo ele obrigava ela a ir junto e fazia isso várias vezes também e nessa fase aqui gente ele não deixou de contratar os serviços das profissionais do sexo e nessas vezes que ele passava de porta em porta e falava da bíblia enfim ele repetia muito o comportamento do pai dele lá de trás que era falar mal dessas meninas né por mais que ele continuasse o tempo inteiro contratando os serviços delas o Gary ele também proibia a Márcia de usar maquiagem decote joias qualquer coisa que chamasse atenção para ela porque ele falava que isso era coisa de prostituta mas só para esclarecer aqui gente segundo as fontes né o Gary ainda não tinha iniciado a sua carreira como um SK tá ele se escondia aí atrás dessa vida né de pai homem de família religioso trabalhador para sair com as profissionais sexo até esse momento aqui ele não tinha tirado a vida de nenhuma delas pelo menos é o que se sabe bom chegamos aqui em 21 de janeiro de 1980 e o Gary ele foi preso pela primeira vez ele foi preso por tentar sufocar uma trabalhadora de sexo mas as acusações foram imediatamente retiradas porque a mulher em questão se recusou a fornecer qualquer detalhe adicional à polícia o que resultou aí em nenhum prejuízo para o Gary e para a polícia ele ainda justificou o que ele fez porque ele não negou mas ele disse para a polícia que essa mulher em questão mordeu ali as partes baixas dele e foi por isso que ele tentou tirar ela dessa posição e usou um pouco de força e na verdade gente eu vi em várias fontes assim e não é nenhum segredo para ninguém a gente já falou disso em alguns casos que a polícia não dava muita importância para esse tipo de reclamação e até ouvindo uma fonte assim eles comentam que ele justificando dessa forma prova isso porque ele está justificando e parece que os policiais falam então você está certo pelo que você fez eles não dão nenhuma importância para o que essa mulher estava falando então isso vai acontecer aqui durante o caso em alguns momentos esse tipo de reclamação depois desse acontecimento em fevereiro de 1980 a Márcia se divorcia do Gary então o casamento deles ali durou cerca de sete anos mais ou menos quando ela divorciou naquela época ela disse também que foi por causa da infidelidade só que posteriormente ela disse que se divorciou porque o Gary tinha tentado estupular ela na frente do filho bom depois do divórcio com a Márcia o Gary ele levou uma vida aparentemente normal digamos assim ele não se envolveu nenhum problema não se sabe pelo menos ele estava tendo um bom relacionamento com o filho ele era um bom pai eu sei que é difícil da gente acreditar nisso mas sim ele tinha um relacionamento bem próximo com o filho mas ele não deixou de lado essa outra vida que ele levava foi em 1982 que algo mudou terrivelmente dentro do Gary e foi aqui que ele tomou a decisão de elevar esse comportamento perturbador que ele já tinha e ele deu início a uma trilha monstruosa ao longo do Green River e agora a gente vai entrar na linha do tempo de tudo isso aqui na cronologia que a polícia acredita que as vítimas foram desaparecendo porque eu acho mais interessante aqui para a gente entender o comportamento dele como ele agia cronologicamente porque é claro que lá na época em 1982 os fatos as evidências os desaparecimentos foram acontecendo assim meio que aleatoriamente não foi numa ordem cronológica mas da forma que eu vou contar aqui para vocês é para a gente entender o quão corriqueiro o quão banal era para o Gary tirar a vida de tantas mulheres é como se essa cronologia fosse contada pelo próprio Gary o que ele foi fazendo não pela cronologia da polícia conforme eles foram descobrindo então vamos lá os crimes do Gary segundo a polícia começaram em julho de 1982 a primeira vítima do Gary Ridgway foi Wendy Lee Caulfield de 16 anos a Wendy ela era uma trabalhadora do sexo e ela tinha começado a trabalhar nisso há menos de um ano a Wendy morava apenas com a mãe ela tinha os pais separados e ela começou a trabalhar nas ruas justamente para ajudar a trazer algum dinheiro para casa a Wendy ela já tinha fugido de casa algumas vezes mas a mãe dela disse que toda a rebeldia da filha só tinha feito mal a ela mesma que ela nunca fez mal para ninguém então no dia 8 de julho de 82 a Wendy estava aí num desses dias de trabalho e ela foi pega na rodovia pelo Gary Ridgway ela entrou na caminhonete do Gary eles foram para um local afastado de floresta porque era normalmente onde ele levava essas mulheres com a desculpa que era um lugar que ele gostava de fazer enfim ele usava a caçamba da caminhonete dele para ter relações com essas mulheres e no meio da relação ele começa a estranhar a Wendy depois ele pega o corpo da Wendy sem vida e descarta as margens do Green River o seu corpo foi encontrado já uma semana depois por dois meninos que andavam ali pelo local na verdade eles estavam passando pela ponte eles viram algo ali que estava meio que parado num poste que tinha no local eles acharam de início que era uma mala uma mochila alguma coisa assim eles descem para ver o que era aquilo quando eles chegam mais próximos eles percebem que é o corpo de uma mulher de uma menina no caso porque ela tinha 16 anos um dos meninos que encontrou o corpo eu até encontrei uma entrevista dele num documentário e ele fala assim que eles chegaram próximos ao que eles tinham visto e quando ele estava muito próximo que ele percebeu que existia ali um cabelo ele olhou o cabelo da Wendy e ele fala que até os dias de hoje ele tem um trauma de ver cabelo de mulher cabelo comprido embaixo da água porque é algo que desperta muitas sensações ruins porque foi assim que ele descobriu o corpo da Wendy a Wendy ela estava nua ela estava apenas com as meias e tinha uma calça amarrada no pescoço dela e um saco plástico na cabeça a Wendy ela é tida como a primeira de dezenas de vítimas na mesma época Casey Ann Lee também uma trabalhadora do CITAC sumiu depois de ser vista em um drive-in na região de CITAC e nunca mais foi vista os seus restos mortais até os dias de hoje não foram encontrados e a polícia acredita que ela foi a segunda vítima de Gary Hedwig no dia 17 de julho de 82 ou seja um pouco mais aí de uma semana da primeira vítima da Wendy porque a segunda vítima não se sabe exatamente o dia já que o corpo nunca foi encontrado mas um pouco mais de uma semana para vocês verem a proximidade aqui Gisele Ann LaVorne desapareceu a Gisele ela teve uma infância boa mas na adolescência ela começou a se rebelar e a fugir de casa ela começou um relacionamento com um taxista bem mais velho e ele começou a obrigar que ela trabalhasse nas ruas e o seu último trabalho infelizmente foi com Gary Ridgway no dia 25 de julho de 82 percebam estamos ainda no mesmo mês Deborah Lynn Bonner desapareceu a Deborah ela sempre teve uma vida e tumultuada com vício em álcool drogas e piorou quando ela conheceu também um namorado bem mais velho que a obrigou a trabalhar nas ruas enquanto ele era o seu cafetão e infelizmente o último cliente da Deborah também foi Gary Ridgway bom a gente está entrando aqui em agosto de 82 e o Gary ele não pensava em parar conforme eu for contando aqui sobre as vítimas eu vou também detalhando mais fatos sobre o caso mais detalhes enfim eu não vou só ficar citando as vítimas em cronologia mas sim eu quero falar de todas elas a gente vai perceber o quão banal era para ele o quão próximos eram os dias eu vou sempre citar isso aqui o quão para ele a vida dessas mulheres não valia nada no primeiro dia do mês de agosto de 82 Marcia Faye Chapman desapareceu depois de ter saído para ir a uma loja a Marcia ela tinha 31 anos era mãe de 3 filhos e trabalhava nas ruas para conseguir sustentá-los ela trabalhava por conta própria não trabalhava para nenhuma agência ou nenhum cafetão porque ela precisava de cada centavo para sustentar os filhos e não queria dividir essa renda com ninguém no dia 11 de agosto de 82 Cynthia Jean Hines de 17 anos também desapareceu ela também trabalhava nas ruas desde os 14 anos e no dia seguinte no dia 12 de agosto de 82 Opal Charmaine Mills desapareceu porém a Opal não era trabalhadora do sexo no dia que ela desapareceu ela tinha ligado para o irmão para pedir uma carona porque ela iria realizar um trabalho de pintura com uma amiga na verdade a Opal era amiga da Cynthia essa que eu acabei de citar que sumiu um dia antes que foi vista a última vez com vida um dia antes a Opal nesse dia aqui ela liga para o irmão aparentemente para pedir uma carona porque ela ia realizar um trabalho junto com a Cynthia só que ela não sabia nesse momento aqui que a Cynthia tinha desaparecido e o irmão ele não atende essa ligação então ela acaba não conseguindo essa carona com o irmão então o que que a polícia acredita que possa ter acontecido que a Opal seguiu o caminho até a Cynthia que ela acreditava que ia fazer o trabalho com ela e ela pode ter pedido uma carona no meio desse caminho e o Gary ele não só atacava as trabalhadoras do centro ele também espreitava ali meninas que estavam pedindo carona na rodovia que nessa época que era algo até comum ele também ficava atento a meninas que tinham fugido de casa que estavam nas ruas ali às vezes consumindo álcool consumindo drogas e que não necessariamente eram trabalhadoras do sexo mas estavam numa situação vulnerável então acredita-se que de alguma forma a Opal entrou no carro de Gary Ridgway e depois disso ela nunca mais foi vista três dias depois no dia 15 de agosto de 82 três corpos foram encontrados e eles estavam na mesma região e eram os corpos da Márcia da Cíntia e da Opal no geral elas estavam sem roupa algumas tinham as meias nos pés algumas tinham apenas um sapato as roupas estavam amarradas no pescoço e todas elas tinham marcas de ligaduras consistentes com esse relacionamento e foi nessa época aqui né depois desse dia que eles encontram esses três corpos que esse caso começou a chamar uma certa atenção e porque esses corpos foram encontrados ali as margens do mesmo rio que é o Green River começaram a chamar esse criminoso né que eles até então não sabia quem era de Green River Killer então a polícia acreditava nesse ponto que ela estava lidando com um SK bom nesse ponto aqui só pra facilitar a polícia já tinha encontrado num total de cinco corpos né então eles acreditavam que eles precisavam ali de uma força-tarefa pra resolver isso né porque estava ficando algo muito grande essa força-tarefa foi liderada pelo detetive Dave Richard e compunham essa equipe especializada mais 25 detetives eles conseguiram né nesses corpos dessas mulheres coletar esperma né do criminoso eles começaram a avisar assim pras trabalhadoras do sexo quem ficava ali à noite pras pessoas que pegavam carona ali naquela região pra todo mundo ficar atento eles começaram a falar dos perigos né que existia um homem à solta e que ele estava aí com uma sede né de tirar a vida das pessoas mas essas mulheres elas tinham essa urgência de conseguir um dinheiro né pra se sustentar elas não tinham como simplesmente ficar em casa e não fazer nada o Gary ele disse posteriormente que ele escolhia essas mulheres pelo simples fato que ninguém notaria a ausência delas né ninguém investigaria se uma delas desaparecesse e ele também disse que ele contratava né os serviços dessas mulheres várias vezes e já fazia isso há muitos anos mas chegou um momento que ele não queria mais pagar por esses serviços e ele ficava com raiva de ter que pagar pra elas então ele decidiu que era melhor que ele tirasse a vida delas bom no dia 29 do 8 de 82 ainda em agosto Terry René Milligan de 16 anos desapareceu e foi vista pela última vez deixando o motel aonde vivia entrando no mês de setembro no dia 15 Mary Bridget Mayhem de 18 anos desapareceu a Mary ela cresceu com uma deficiência auditiva então ela tinha alguns problemas de aprendizado ela engravidou duas vezes porém ela teve dois abortos durante a vida e quando ela engravidou pela terceira vez ela entregou o bebê pra adoção depois disso ela acabou entrando aí numa vida de drogas e principalmente o LSD mas tentava se recuperar participando de alguns grupos juvenis de apoio quando a Mary desapareceu ela estava grávida novamente só que dessa vez ela queria ficar com esse bebê e ela estava bem animada com isso e também estava buscando terminar os estudos mas isso não aconteceu porque ela foi vista pela última vez saindo do motel onde ela morava e depois disso ninguém mais soube da Mary eu vou citar bastante aqui algumas dessas meninas que moravam em motéis e eu sempre gosto de frisar aqui porque nem todo mundo sabe de tudo motel lá nos Estados Unidos tem um outro significado não é o mesmo que o nosso aqui do Brasil lá são hotéis baratos de beira de estrada que você paga valores pequenos e você pode morar porque o valor é muito muito mais baixo do que você alugar um lugar para você morar uma casa um apartamento enfim então são esses hotéis bem baratos e muitas dessas meninas moravam nesses lugares porque era o que elas conseguiam pagar cinco dias depois do desaparecimento da Mary no dia 20 do 9 de 82 Deborah Lohane Estes com 15 anos tinha fugido de casa e tentava se ajeitar na vida a sua mãe disse que acreditava que a sua filha estava feliz que por mais que ela preferisse que a filha estivesse em casa a dinâmica da família era muito difícil e ela acreditava que a filha estava mais feliz longe de casa infelizmente ela não estava e infelizmente ela caiu nas garras de Gary Ridgway mas seis dias depois no dia 26 de setembro de 82 Linda Jane Rule de 16 anos morava com seu namorado em um motel da região e foi vista pela última vez saindo de uma loja Kmart e depois disso desapareceu só para vocês terem uma ideia até que o momento o Gary já tinha feito 11 vítimas e foi num espaço aí gente de dois meses bom o Gary ele tinha algumas táticas digamos assim para atrair essas mulheres para dentro do carro dele ele disse posteriormente que ele sempre saia de casa arrumado com a barba feita cabelo penteado porque isso passava confiança para as mulheres ele era sempre muito educado e quando essas mulheres por exemplo pediam para ver a identidade dele para ver se ele estava falando o nome certo enfim ele abria a carteira para mostrar esse documento e já do lado do documento dele tinha uma foto de quem do filho dele e isso ele disse que usava essa tática para comover essas mulheres e para passar uma confiança de que ele era um pai que amava o seu filho outra coisa que ele fazia também era deixar brinquedos do filho dentro do carro meio bagunçado assim para essas mulheres acreditarem que ele era um pai amoroso que convivia bem com o filho e que ele estava ali apenas para contratar o serviço dela e que tudo ia acabar bem e essa mesma tática também era para as meninas que pediam carona porque isso acontecia muito eu só não consegui encontrar gente porque não são todas que dá para entender como ele abordou essas meninas nem todas também ficam claras se elas eram trabalhadoras nas ruas ou não mas algumas dizem especificamente que não e também que elas não estavam fugindo então eu não sei se ele oferecia assim a carona do nada para elas elas acabavam confiando nele ou se ele usava de alguma outra forma mais violenta bom no dia 8 de outubro de 82 Denise Darcel Bush foi vista pela última vez quando ia até uma loja de conveniência a Denise ela era uma trabalhadora do sério e ela sofria com ataques de epilepsia e tomava remédios bem fortes ela tinha também uma sequela no seu crânio de um procedimento cirúrgico e é dito que ela tinha uma certa vulnerabilidade assim era muito fácil as pessoas se aproveitarem dela e com certeza o Gary se aproveitou disso no dia seguinte no dia seguinte gente no dia 9 de outubro de 82 o Gary já estava pronto para outra e ela foi Shonda Lee Summers de 17 anos que foi vista pela última vez nesse dia uma semana depois no dia 18 de outubro de 82 Shirley Marie Sherrill de 18 anos também trabalhadora do sexo desapareceu após sair almoçar com uma amiga no mês de novembro de 82 o Gary aparentemente tirou uma folga mas isso talvez seja uma consequência de uma tentativa frustrada que ele teve em alguma noite de novembro eu não consegui encontrar exatamente que dia foi o Gary ele pega uma trabalhadora das ruas o nome dela é Rebecca Guay ela concorda com o programa ela entra na caminhonete dele quando eles chegam lá nessa região de floresta o Gary pede para eles saírem do carro porque ele queria que acontecesse fora como eu disse ele gostava de ao ar livre gostava que fosse lá na caçamba da caminhonete a Rebecca ela conta que ela já tinha acordado um valor com ele e que no caminho até esse local eles conversaram sobre várias trivialidades aí da vida então ela concorda também novamente sai do carro no meio de tudo isso as coisas começaram a ficar um pouco violentas e o Gary tentou angular a Rebecca só que de alguma forma ela conseguiu fugir ela foge ela sai correndo ela consegue encontrar uma pessoa que empresta um telefone ela liga para um amigo e esse amigo vai a buscar ela na época não contou para ninguém o que aconteceu porque ela acreditava que ninguém fosse dar credibilidade para o que ela estava falando e ela só foi falar disso novamente depois de dois anos então a gente vai voltar aqui nesse caso da Rebecca um pouquinho mais lá na frente então depois desse fato né da Rebecca ter conseguido fugir enfim acredita-se que o Gary ficou um pouco na defensiva ele não foi atrás não cometeu mais nenhum crime talvez também para perceber se ia acontecer algo com ele né se a Rebecca iria denunciar se a polícia viria atrás dele e quando ele percebeu que nada disso aconteceu em dezembro ele volta a atacar no dia 3 de dezembro de 82 Rebecca Marrero outra Rebecca tá de 20 anos foi vista pela última vez saindo com um cliente e dizendo que iria conseguir dinheiro para comprar presentes de natal para a família e principalmente para a filha dela mas ela nunca mais foi vista porque esse cliente era Gary Ridgway na véspera de natal no dia 24 de dezembro de 82 Colleen Renée Brockman de 15 anos fugiu de casa após mais uma briga com a família não era incomum ela fazer isso mas dessa vez ela tinha levado mais roupas e outros objetos então parecia que ela não queria voltar e infelizmente ela não voltou porque o Gary a pegou no meio do caminho e gente segundo as fontes no mesmo dia ele fez mais uma vítima no mesmo dia na véspera de natal e essa vítima era Sandra Denise Major de 20 anos e ela foi vista pela última vez nessa véspera de natal então aqui até o momento até o final de 1982 o Gary já tinha feito 17 vítimas e era só o começo porque o Gary colocou essas atividades digamos assim no dia a dia dele como algo cotidiano então era como se ele tivesse de repente saído do trabalho e antes de ir para casa ele vai e pega uma dessas mulheres e tira a vida delas e depois descarta o corpo e volta para casa para jantar ou às vezes num intervalo de almoço ou às vezes entre pegar o filho na escola e voltar para casa ele fazia essas saídas rápidas e cometia esses crimes de uma forma totalmente brutal e rápida para caçar e satisfazer o seu desejo sexual e também o seu desejo pela morte ele conta posteriormente que ele tinha uma dinâmica para facilitar e para que as coisas fossem mais rápidas por exemplo quando ele pegava essas mulheres ele chegava no local ele pedia para ter a relação com ela ele por trás dela porque facilitava com que ele fizesse ali a pressão no pescoço dela às vezes ele usava corda às vezes ele usava qualquer coisa que ele tinha na mão ali para tirar a vida dessas mulheres eu não posso ficar usando vocês sabem né gente as palavras muito específicas aqui porque senão o meu vídeo ó mas eu acho que vocês entenderam bom a gente chega agora aqui em 1983 e é claro que alguns desses corpos dessas mulheres aqui de 82 vão sendo descobertos e durante esse ano teve muito protesto né porque as pessoas acreditavam que a polícia não estava fazendo o trabalho que ela tinha que fazer porque iam passando dias os corpos iam aparecendo ali numa quantidade absurda as pessoas ficavam esperando que o culpado fosse preso ou que pelo menos a polícia soubesse quem estava fazendo aquilo e a polícia não sabia as pessoas começaram a protestar porque acreditavam que a polícia não estava ligando muito para esse caso justamente porque eram mulheres ali que estavam numa situação vulnerável numa situação de rua trabalhando na rua então muito disso se falou em 83 mas tem até reportagens da época e tem uma policial falando né que ela disse que jamais isso estava acontecendo que eles estavam trabalhando com todas as forças possíveis ali investigando para saber quem era esse homem porque acima de qualquer coisa e primeiro que qualquer coisa essas vítimas são mulheres né independente do que elas faziam para viver independente do problema que elas estavam tendo na vida bom em janeiro agora de 83 Wendy Stephens de 14 anos fugiu de casa e nunca mais foi vista e o caso da Wendy aqui foi interessante porque ela só foi identificada gente agora em 2021 então aqui eu estou contando para vocês já com tudo que a gente sabe até os dias de hoje né mas demorou muito tempo para a Wendy ser identificada em março de 83 mais duas mulheres que trabalhavam nas ruas desapareceram Alma Ann Smith de 18 anos e Dolores Laverne Williams de 17 e a Dolores inclusive ela sabia exatamente o que estava acontecendo ali ela comentava sobre o que estava acontecendo com esse tal do Green River Killer e que ela estava com muito medo ela tentava ser cuidadosa porque ela precisava do dinheiro e não podia simplesmente parar de trabalhar e é aqui que o Gary levava né uma vantagem digamos assim porque ele continuava contratando serviços dessas mulheres ele sabia que elas não poderiam parar de trabalhar simplesmente e ele tinha essa imagem que ele falou né que ele cuidava muito bem para parecer uma pessoa arrumada um cara que se cuidava um pai de família porque jamais essas mulheres acreditariam que o Green River Killer teria essa imagem de um cara arrumado educado não na hora que você imagina um SK você imagina sei lá um monstro você faz uma imagem assim muito grotesca na sua cabeça né mas não ele tinha a imagem de um homem comum 10 de abril de 1983 Gail Lynn Matthews de 23 anos que morava com seu namorado e a sua filha em um motel nesse dia saiu para ver um cliente e nunca mais voltou no dia 14 de abril apenas 4 dias depois Andrea Marion Childers de 29 anos saiu de uma festa de aniversário da sua avó e também nunca mais foi vista 3 dias depois no dia 17 de abril de 83 Sandra K Gaubert de 17 anos trabalhava nas ruas e vivia morando de motel em motel com o seu namorado neste dia ela foi vista pela última vez depois de almoçar com a sua mãe e no mesmo dia no dia 17 de abril de 83 Kimmy K Pitzer de 16 anos também desapareceu no centro de Seattle e no último dia do mês no dia 30 de abril de 83 Mary Malvar de 18 anos também desapareceu a Mary ela era uma garçonete ela era super amigável tinha amizade com vários clientes e tinha saído da casa dos pais para buscar uma vida mais livre e vivia com o seu namorado Mary trabalhava nas ruas sem o conhecimento dos seus pais e o caso da Mary foi bem importante por quê? porque nesse dia ela saiu para ver um cliente e o namorado ele viu ela entrando no carro desse cliente que era o carro do Gary Ridgway e depois que ela entrou nesse carro ela nunca mais foi vista então é claro que esse namorado acreditava que esse cliente tinha alguma coisa a ver o namorado foi até a polícia ele deu uma descrição do carro e ele próprio também começou a sair ali pela região para ver se ele encontrava esse carro pelas ruas inclusive nessa região pelo que eu pude passear ali pelo Google Earth até nos dias de hoje imagino que lá atrás era mais ainda as pessoas deixam o carro na rua ou bem na frente das casas então o namorado da Mary ele acaba encontrando também esse carro estacionado em uma das casas ele fala também para a polícia e a polícia investigando vê que esse carro pertencia ao Gary Ridgway o Gary ele foi chamado pela polícia ele vai até a delegacia para ser interrogado por esse caso da Mary e ele nega qualquer envolvimento ele fala que ele nunca conheceu a Mary que nem sabia o que tinha acontecido com ela e sem muitas evidências sem nada para seguir em frente o Gary se safou mais uma vez e assim se a polícia tivesse um desconfiômetro um pouco maior de achar assim não está estranho esse cara ser o dono do carro e essa menina sumiu depois que saiu no carro com ele mas eles não foram muito a fundo aqui pode ser por vários motivos pode ser realmente que eles não tinham nenhuma evidência mas pode ser também pelo que falavam na época que a polícia não estava muito interessada no que estava acontecendo com as meninas que trabalhavam na rua não era um caso importante para eles na verdade era menos uma digamos assim então tem esses dois lados mas o que a gente tem que refletir aqui é que se a polícia tivesse conseguido prender ele nesse momento a contagem de vítimas teria parado em 25 mas infelizmente a gente está só na metade no dia 3 de maio de 83 Carol Ann Christensen de 21 anos sumiu depois de não voltar ao seu trabalho após o almoço a Carrie não trabalhava nas ruas ela trabalhava como garcionete e ela tentava reatar com o seu ex-marido pelo bem das filhas que eles tinham juntos o seu corpo foi encontrado já 5 dias depois e as características do corpo dela chamaram muita atenção por quê? porque quando a polícia encontrou o corpo dela eles não tinham certeza se ela estava ligada a esse caso porque ele estava numa condição totalmente diferente e também porque ela não trabalhava nas ruas mas o corpo dela foi encontrado no rio tinha um saco de papel na cabeça na parte aqui do peito dela tinha dois peixes tinha uma garrafa de vinho aberta ela também tinha uma linguiça assim não uma linguiça uma linguiça assim quando está uma grudadinha na outra estava enrolado no pescoço dela e as roupas dela parecia que tinham sido tiradas e depois ele colocou novamente nela porque elas estavam do avesso e parecia para a polícia que ele queria brincar com eles já que tinha passado aí muitos meses muitas vítimas e a polícia não tinha conseguido capturá-lo bom no mês de maio aqui ainda mais três mulheres desapareceram Martina Teresa Alterly de 18 anos que sumiu depois de receber alta em um hospital Cheryl Lee Williams de 18 anos que sumiu no dia do seu aniversário e ela lutava aí contra as drogas e Ivone Shelly Antosh de 19 anos que morava em um motel da região e foi vista pela última vez saindo dele bom continuando aqui no mês de junho e julho de 83 aqui já completando um ano que ele começou a tirar a vida dessas mulheres ele fez mais quatro vítimas duas em cada mês Carrie Ann Royce de 15 anos foi a vítima número 30 de Gary em junho de 83 a Carrie ela sonhava em ser modelo e a atriz estava trabalhando nas ruas para conseguir dinheiro a Carrie ela teve uma infância tumultuada ela foi abusada pelo padrasto e saiu de casa por causa disso e acabou também perdendo o contato com a mãe em consequência ela tentou também viver com o pai biológico mas não conseguiu as histórias dessas meninas das que eu consegui alguma informação porque tem algumas que não tem informação nenhuma mas a maioria esmagadora são histórias tristes eram meninas que estavam à margem da sociedade algumas delas eram mais velhas vocês vão vendo tem algumas de 30 anos mas a maioria era 14, 15, 16, 17, 18 elas estavam ali tentando conseguir algum tipo de dinheiro ou estavam tentando lutar para sair de algum vício e melhorar de vida e o Gary se aproveitava dessa situação vulnerável dessas meninas e mulheres Constance Elizabeth Naon de 19 anos que sumiu ao ir até o seu trabalho para pegar um cheque e depois ela iria se encontrar com o namorado mas nunca mais apareceu Kelly Marie Ware de 22 anos que foi vista por último no centro de Seattle Kelly K. McGinnis de 18 anos que fez check-in num motel deixou seus documentos e saiu e depois disso nunca mais foi vista e essa que eu citei agora por último a Kelly K ela não foi encontrada também até hoje os restos mortais dela e o lugar que ela foi vista pela última vez já vou colocar aqui no mapa mas depois também eu vou mostrar para vocês é bem próximo à casa do Gary e no mês de julho ainda no dia 25 Tina Marie Thompson de 21 anos desapareceu e o mais triste disso é que a família da Tina não tinha nenhum contato com ela e eles só foram perceber o seu desaparecimento muitos anos depois nos meses seguintes de agosto e setembro de 83 o Gary fez mais quatro vítimas uma em agosto e três em setembro dia 18 de agosto de 83 April Dawn Buttern de 16 anos tinha fugido de casa e nunca mais foi vista dia 5 de setembro de 83 Debbie May de 26 anos que morava com o namorado e o filho com um casal de amigos tentava se estabelecer em Seattle depois de ter se mudado do Texas Debbie sumiu no centro de Seattle também no dia 12 de setembro Tracy Ann Winston de 19 anos vivia uma vida turbulenta com um namorado bem mais velho que a obrigava a fazer programa a Tracy foi algo assim que eu fiquei bem em pasma de ver como as coisas podem dar muito errado por pequenos detalhes digamos assim porque a Tracy ela tinha acabado de ser presa pela polícia por vadiagem e aí a polícia resolveu liberá-la ela prometeu que queria sair das ruas queria tomar um jeito na vida e para não causar vergonha desgosto para a família dela ela ligou para um amigo taxista para que ele fosse pegar ela na delegacia e ela voltar para casa ela não queria que as famílias soubessem que ela tinha sido presa só que esse amigo ele já tinha um cliente no carro no táxi ele falou assim não fica esperando em tal lugar que eu já volto para te pegar e te levo para casa e ela ficou esperando nesse lugar quando esse amigo taxista volta para o local onde eles tinham combinado ela já não estava mais lá então a polícia acredita que o Gary a ofereceu uma carona e ela foi e depois disso ela nunca mais foi vista no dia 29 de setembro de 83 Maureen Sue Fanny de 19 anos que não era trabalhadora das ruas era uma menina tímida reservada e que sofria com depressão e já tinha tentado tirar a própria vida algumas vezes ela estava tentando sair da sua zona de conforto e namorar pela primeira vez e estava feliz ela saiu nesse dia para ir a uma loja e nunca mais foi vista só antes de continuar aqui gente eu preciso dizer que as vezes eu falo trabalhadora das ruas para amenizar para eu não repetir várias vezes a palavra durante o vídeo eu preciso explicar porque eu sei que as vezes as pessoas não entendem porque eu mudo algumas palavras ou porque eu falo de uma forma diferente algumas coisas é por causa disso porque a gente não pode ficar dando detalhes muito gráficos e nem repetir muitas palavras específicas durante o vídeo é por isso bom se eu não me perdi nas contas nesse momento aqui no final de setembro a conta das vítimas que o Gary tinha feito subiu para 38 e com todos esses corpos aparecendo esses desaparecimentos é um caso que obviamente chamou muita atenção e chamou atenção gente de alguém bem específico alguém que chegou a se identificar com o que estava acontecendo e essa pessoa que estava tão curiosa assim ela estava disposta a ajudar a polícia e esse indivíduo é ninguém mais ninguém menos que Ted Bundy existem algumas divergências de fonte de quando exatamente isso aqui aconteceu tem algumas fontes que falam outubro de 83 outras falam que foi só em 86 mas o importante aqui é a gente descrever o fato que ele aconteceu então o Ted Bundy ele chama a polícia e fala que ele tem informações muito importantes para compartilhar com a polícia porque ele entende muito o que está se passando na cabeça do criminoso que está fazendo tudo isso que até esse ponto aqui ninguém sabia quem era a gente sabe aqui que é o Gary ele disse que ficou fascinado com o caso na época ele estava encarcerado na Flórida mas ele entrou em contato de alguma forma que eu não sei dizer como com o detetive do caso aqui do Gary Ridgway dizendo que ele era capaz aí de fornecer informações sobre a mente de um SK e uma das coisas que o Ted disse para a polícia foi que provavelmente esse homem aqui que eles estavam lidando voltaria as cenas dos descartes ali dos corpos que provavelmente esse homem voltaria ali ao corpo da vítima para ter relações com esse corpo se é que vocês me entendem inclusive ele disse assim para a polícia olha quando vocês encontrarem ali uma cova uma desova digamos assim fresca fiquem vigiando porque ele provavelmente vai voltar e isso provou ser verdade porque depois quando eles conseguiram descobrir tudo o Gary confessou que ele fazia isso ele voltava ali aonde ele tinha descartado essas vítimas para ter relações com o corpo e ele chegou a dizer em entrevistas também que ele fazia isso não pelo prazer ou porque ele achasse que era algo bom na verdade ele fazia isso para ele ter menos trabalho de ir atrás de uma vítima viva então ele precisava ali saciar os seus desejos incontroláveis e ele voltava a esses corpos depois de um tempo ele começou a ver que ele passava muito perrengue tá gente porque ele falava assim que as vezes ele voltava e o corpo já estava duro ou já tinha muita mosca ou já tinha muita larva e ele não conseguia fazer o que ele queria então ele começou quando ele descartava uma das vítimas ele começou a enterrar essas vítimas para que isso dificultasse a vontade dele voltar nessa vítima porque ele saberia que ela estava enterrada e eu acredito que também foi por causa disso que muitos corpos demoraram mais tempo para serem encontrados porque eles estavam enterrados e sobre o Ted Bundy para a gente finalizar essa parte aqui eu vi algumas fontes que na verdade ele fez isso ele falou tudo isso não porque ele era um bom samaritano de bom coração que queria ajudar a polícia a capturar era porque o caso dele em si já tinha saído da mídia ninguém mais falava sobre ele e estavam falando sobre esse cara que tinha feito coisas muito piores no sentido assim de quantidade de vítimas e tudo mais e que estava chamando muito mais atenção então ele precisava chamar atenção de alguma maneira e é por isso que ele fez isso o que me remete também ao caso do Gilgobit que eu já citei aqui porque o BTK falou do Gilgobit lá na prisão se você não sabe do que eu estou falando assiste o meu vídeo do Gilgobit vou pôr o thumb aqui para vocês identificarem ou qualquer coisa olha lá nos meus vídeos é um dos vídeos até recentes que eu fiz é bem interessante e outra coisa que eu coloquei aqui os dois funkos da vez é do Hannibal Lecter porque eu achei parecido esse lance de um SK tentar ajudar a pegar outro SK por isso que ele está aqui que mudou do último vídeo para cá bom chegamos aqui em outubro de 83 e as vítimas continuavam Mary Sue Bellow de 25 anos desapareceu no dia 11 de outubro e aparentemente ela não trabalhava nas ruas ela era querida por quem a conhecia e amava ajudar as pessoas ao redor Pammy Annette Avent de 15 anos era trabalhadora ali nas ruas e desapareceu no dia 26 de outubro Delise Louise Pledger de 22 anos desapareceu no dia 30 de outubro ela lutava para criar os dois filhos depois de ter tido uma infância e adolescência conturbada e nesse dia 30 ela desapareceu depois que disse que levaria uma fantasia de Halloween para uma amiga em um ponto de ônibus porém ela nunca chegou a esse ponto de ônibus nesse ponto aqui a investigação de todo esse caso já tinha custado na época 2 milhões de dólares e ela era considerada na época a maior investigação de assassinato nos Estados Unidos no dia 1º de novembro de 83 Kimberly Nelson de 21 anos era uma trabalhadora ali das ruas e ela sabia sobre o Green River e tudo que estava acontecendo só que ao contrário aqui de uma outra menina que eu citei aqui no vídeo ela não tinha medo do Green River Killer na verdade ela dizia que saberia o que fazer e que ela sabia se defender porém ela nunca mais foi vista depois de sair ali do motel onde ela morava para encontrar com clientes e o detalhe mais triste aqui é que a Kimberly estava grávida de 3 meses Lisa Yates de 19 anos iria buscar a sua sobrinha em um piquenique no dia 23 de dezembro de 83 e nunca chegou ao local Mary Exetta West de 16 anos estava grávida e preocupada em como contar isso para os familiares ela tinha marcado de se encontrar com uma tia no dia 6 de fevereiro agora que já de 1984 mas nunca apareceu Cindy Ann Smith de 17 anos tinha saído da casa dos pais e estava pegando carona no dia 21 de março de 83 porém ela nunca mais foi vista e aqui em 84 que a gente vai voltar para o caso da Rebeca que é aquela mulher que sobreviveu ao ataque do Gary aqui no começo de 84 é claro que mais corpos estavam sendo descobertos alguns identificados alguns não e foi nesse momento que a Rebeca resolveu falar o que tinha acontecido com ela porque ela acreditava que quem tinha feito isso com ela era a pessoa que a polícia estava procurando e era a pessoa que estava fazendo a mesma coisa com todas as outras mulheres que não tiveram a mesma sorte que ela então ela contou tudo como aconteceu naquele dia que foi mais ou menos o que eu já relatei aqui para vocês mas ela deu alguns detalhes por exemplo da caminhonete ela falou também que o homem que abordou ela mostrou o documento para ela a polícia colocou algumas fotos e dentre essas fotos estava a foto do Gary e ela conseguiu identificar sem dúvida nenhuma que o homem que tinha atacado era o Gary e é claro que a polícia vai novamente atrás do Gary para poder interrogá-lo e antes de continuar posteriormente o Gary falou sobre esse ataque da Rebeca e porque ela sobreviveu ele disse que nesse caso dela ela conseguiu fugir porque ele não estava totalmente preparado para cometer o ato em si de tirar a vida dela com as mãos ao redor do pescoço dela eu tenho que dar altas descrições aqui ele disse que ele estava com as calças arreadas até o joelho e isso dificultou a movimentação dele ele não conseguiu também colocar tanta força e foi por isso que ela conseguiu fugir porque também depois ele não conseguiu correr atrás dela então ele não conseguiu ser tão eficaz como ele foi com as outras vítimas e o que aconteceu aqui? Bom, o Gary foi chamado pela polícia e o fizeram passar pelo teste do polígrafo e ele passou nesse teste e inclusive nesse teste eles chegam a perguntar você tem alguma coisa a ver com as vítimas que apareceram aí no Rio ele chega a perguntar o nome da Rebeca se ele fez alguma coisa com ela enfim e ele disse que não ele negou tudo e ele passou no teste gente é mais uma prova de como o polígrafo não funciona tá não dá pra confiar e é por isso que ele não é aceito aí nos julgamentos mas enfim a polícia não tinha novamente nada ali concreto pra ir atrás do Gary pra prender ele pra fazer qualquer outra coisa e acabar com tudo isso que estava acontecendo e novamente ele sai ileso e aqui é mais um caso do que eu já citei aqui no vídeo da palavra da Rebeca não ter sido tão importante digamos assim pra polícia ainda mais quando a palavra deste homem comum trabalhador e pai acaba sendo corroborada digamos assim pelo polígrafo sabe então naquela época e a gente sabe que hoje em dia ainda também tem muito isso mas naquela época era muito mais eram ali dois pesos diferentes então de repente a polícia pode ter olhado e falado ela deve estar mentindo ela deve estar querendo atenção ela deve estar por que demorou dois anos pra falar isso a gente sempre escuta até nos dias de oito por que demorou tanto pra falar por que está falando só agora então com certeza isso deve ter acontecido na época e não deram muita credibilidade pro que ela falou existem matérias sobre a Rebeca aqui na internet a maioria está em inglês mas dá pra copia joga no Google Tradutor lá pra vocês verem e ela dá mais detalhes sobre tudo isso e é simplesmente inacreditável a quantidade de vezes que o Gary esteve ali com a polícia e a polícia tendo essa chance de prendê-lo e eu sei assim que além de tudo isso que eu já comentei a tecnologia não estava avançada então por mais que eles tivessem lá amostras do SEMI encontrado nas vítimas eles não conseguiam testar de repente na época ou a amostra que eles tinham não era suficiente pra tecnologia da época mas eu sei que nada nessa questão do DNA foi feito durante esses anos vai acontecer um pouquinho mais lá na frente então tem tudo isso pra ajudar ainda ajudar o Gary no caso e uma coisa que aconteceu aqui em 84 depois de tudo isso em maio de 84 foi que o Gary ele se sentiu assim tão como é que diz assim tão intocável que ele começou a dar algumas dicas pra polícia e é claro que eram dicas totalmente infundadas que não tinham verdade nenhuma porque se ele fosse dar uma dica verdadeira ele estaria apontando pra si mesmo então ele começou a dar alguns nomes pra polícia que ele desconfiava começava a tentar jogar a culpa em outras pessoas ele começou a dar até locais que ele acreditava que pudesse ter acontecido alguma coisa ele dava placas falsas de carro de caminhão enfim gente ele tentava confundir o máximo possível a polícia e em algumas fontes fala assim que a polícia realmente não acreditou nessas dicas assim achava que ele na verdade ele tava envolvido com tudo isso só que a polícia não conseguia provar então eles tinham essa consciência de que o que ele tava fazendo ali era só pra bagunçar tudo e mais tarde sobre isso de tentar confundir a polícia ele falou outras coisas dessa vez verdadeiras porque ele tentava confundir a polícia com relação aos corpos encontrados por exemplo alguns desses corpos ele levava pra lugares bem mais afastados inclusive duas das vítimas ele levou pro Oregon pra outro estado pra que confundisse mais ainda pra achar que era outra pessoa que tava fazendo isso em outro estado ou que talvez nem chegasse ali na investigação do estado de Washington que ficasse pra lá ele também colocava assim cigarros e chicletes de outras pessoas na cena do crime porque ele já de repente pensava no DNA que iriam encontrar que iriam coletar amostras então ele fazia isso também e outra coisa que eu ainda não comentei também é que ele tirava a vida dessas mulheres não só na floresta muitas delas ele levava pra casa inclusive nesse livro aqui que tá aqui atrás vou mostrar pra vocês da Darkside também olha eu de novo falando da Darkside me patrocina o livro do Jeff Jensen e Jonathan Casey e esse Jeff Jensen ele é filho de um dos detetives um dos investigadores da época então ele conta muito pela visão do pai dele e ele também é uma graphic novel que eu falei pra vocês é de ilustrações e aqui por isso que eu lembrei que tem nesse livro aqui uma das vítimas que aparentemente o Gary gostava mais dela porque segundo ele ela era mais carinhosa ela não pedia pra a relação ali ser feita rápida ela aceitava tudo que ele pedia então ele já tinha tido encontros com ela mais vezes ele fala que num dia específico ele levou ela pra casa então por isso que a polícia sabe também que muitas dessas vítimas foram mortas na casa dele mas essa específica ele tira a vida dela em casa porque nesse dia específico ela pediu pra ele pra ser mais rápido porque ela tava atrasada porque ela tinha que ir em algum lugar e isso irritou o Gary e ele resolveu tirar a vida dela inclusive ele tira a vida dela e fica com ela ali em casa durante a noite inteira e só vai descartar o corpo no dia seguinte aqui no livro eu acho que eles não usam os nomes verdadeiros das vítimas eu acho que eles meio que misturam muito assim muitos nomes e tal e eu acredito que essa vítima que eles descrevem aqui pode ser também uma junção de várias histórias que ele contou pra polícia mas existe uma das vítimas que ele fez eu vou comentar também quando a gente for olhar o mapa que o corpo não foi encontrado até hoje que é dito que era uma mulher que realmente tinha uma relação entre aspas com o Gary ela já saia com ele algum tempo sabe então pode ser que seja essa que nunca encontraram o corpo essa que é descrita aqui no livro que ele fala que se irritou com ela inclusive no livro ele até fala que foi muito difícil pra ele tirar a vida dessa vítima específica porque ele gostava dela ele ficou muito triste que ele teve que fazer isso enfim gente é outro livro interessante pra vocês verem vou também deixar o link na descrição como eu fiz no outro vídeo mas aqui é mais a visão do detetive o que não deixa de ser interessante é bem legal de entender e falando mais sobre o modus operandi dele sobre o filho dele que eu disse que ia falar mais algumas coisas bom lembra que eu falei que ele usava a foto do filho na carteira e também os brinquedos do filho dentro do carro porém gente em algumas ocasiões o filho estava presente inclusive tem relatado isso no livro em uma das vezes o Gary tinha pegado o filho na saída da escola e antes que ele fosse pra casa ele aborda uma menina na rodovia ela justamente olha dentro do carro e vê que a criança estava junto e ela achou assim que esse homem era inofensivo que jamais faria algo de ruim pra ela então ela entra no carro no meio do caminho ele para esse carro em algum lugar aí de floresta ele fala pro filho que ele iria ajudar a moça a fazer alguma coisa e os dois saem do carro e nisso um pouco mais adiante ele acaba tirando a vida dessa menina quando ele volta pro carro ele apenas diz pro filho que ela acabou indo pra outro caminho que ele ajudou ela a encontrar o caminho certo que ela queria ir e os dois voltam pra casa ele conta também que nesse dia ele ficou com muito medo que o filho visse alguma coisa e que ele não fez mais isso com o filho dentro do carro ali porque ele justamente tinha esse medo que o filho visse o que o pai estava fazendo teve também ocasiões assim que ele estava com o filho dentro do carro e ele estaciona o carro em algum lugar e sai e daí ele vai ter relações nem posso chamar de relações mas com um corpo de uma das suas vítimas ele fez isso também ele fazia com o filho no carro várias vezes também na casa ele deixava o filho no carro e recebia uma das mulheres dentro da casa dele enfim gente por isso que eu falei que lá no começo ele era um bom pai eu mencionei isso mas que não tem como a gente achar mesmo que naquela época talvez ele fosse um bom pai para o filho ou talvez na perspectiva do filho o filho não percebesse nada do que estava acontecendo mas é simplesmente assim aterrorizante a gente imaginar que uma pessoa consegue ter esse nível de desprendimento tanto pela pessoa que ele está tirando a vida quanto por saber que o filho dele está ali a poucos metros dessa situação como eu vi em uma das fontes que eu usei aqui para pesquisa o que mais assusta a gente nesse caso é a banalidade da maldade quando a gente percebe que para outra pessoa ser ou ter esse nível de maldade é uma coisa banal ele não sofre com isso ele não tem nenhum tipo de emoção então ele pode fazer a qualquer hora e a qualquer momento e ele levar o filho dele em algumas dessas viagens ou até usando a foto dele ele queria passar para essas mulheres que ele não era um ele era um pai bom voltando aqui agora para a linha do tempo aqui em 84 o Gary teve uma pausa nos crimes dele ele foi preso mais uma vez nesse período porque ele solicitou os serviços de uma trabalhadora do sexo e essa trabalhadora era na verdade uma policial disfarçada então ele foi preso mas o que vocês acham que aconteceu nada novamente ele foi liberado ele não cumpriu pena ele foi advertido e pagou uma multa de 400 dólares apenas então a gente chega aqui agora em 1985 quando o Gary conhece a sua terceira esposa o nome dela é Judith Lohane Lynch e esse foi o relacionamento mais longo e mais bem sucedido do Gary durando quase 14 anos o casal ele compartilhou um relacionamento íntimo leal amoroso e que inicialmente parecia impedir o Gary de procurar as trabalhadoras das ruas e também de tirar a vida delas mas foi por apenas um breve período a Judith conheceu o Gary num desses encontros para solteiros eles começaram a conversar se deram bem já imediatamente começaram a sair e a Judith ela sempre nas entrevistas que você vê dela ela sempre fala que o Gary foi um cavalheiro com ela o tempo inteiro que ela amava ver como o Gary era com o filho com o Matthew que ele era um pai maravilhoso e carinhoso que ele estava sempre sorridente que ele era muito educado que todos os momentos que ela teve com ele ela se sentia uma princesa num conto de fadas e aparentemente em algumas fontes diz isso mas eu custo acreditar aparentemente o Gary amava muito a Judith a ponto dele ficar aí mais de um ano sem cometer crime e controlar também todos esses desejos que ele tinha né ele parece que nesse primeiro ano ano e meio de casamento ele resolveu realmente levar uma vida de um homem comum em uma das entrevistas posteriores do Gary ele estava descrevendo qual foi o maior momento da vida dele o momento de mais orgulho e ele disse que foi quando conheceu a sua mulher a Judith o entrevistador inclusive ele disse que ele pensou que falaria sobre as vítimas e enfim mas não ele falou sobre a esposa e ele fala que sim esse foi o momento de maior orgulho da vida dele bom entrando agora aqui no ano de 1986 a polícia encontra em janeiro desse ano alguns restos mortais esses restos mortais não foram identificados até os dias de hoje então eles deram o nome de Jane Doe B 17 lembrando que quando tem um corpo não identificado eles colocam Jane Doe se é mulher se é homem é John Doe e se é bebê é o Baby Doe a polícia acreditava que essa vítima tinha perdido a vida mais ou menos ali no ano de 1984 que era quando o Gary ainda estava cometendo os crimes dele então até hoje a gente não sabe quem é essa pessoa para vocês verem como até os dias de hoje tem coisa para descobrir então foi só em outubro de 1986 que o Gary resolveu voltar aos seus velhos hábitos em 17 de outubro de 1986 Patricia Michelle Bersack de 19 anos sonhava em ter uma padaria e fazer bolos para casamento ela vivia uma vida harmoniosa com a família estava seguindo um caminho que provavelmente seria feliz mas segundo a família ela era um pouco ingênua com relação a homens e ela foi sequestrada por Gary passam-se alguns meses e ele só vai agir novamente em fevereiro de 87 Roberta Joseph Heiss de 21 anos já tinha tido quatro filhos e todos foram colocados para adoção ela trabalhava nas ruas e foi vista pela última vez pedindo carona porque queria ir até a Califórnia nesse ponto aqui a força tarefa acreditava mais ainda que o Gary era o culpado ou pelo menos que tinha alguma coisa a ver e eles liberavam o Gary nessas vezes que ele foi preso não porque eles achavam assim não ele não tem nada a ver é porque realmente eles não tinham muitas evidências então ele nunca foi retirado do radar da polícia então em abril de 87 a polícia conseguiu um mandado de busca para o armário do trabalho dele e também para os veículos que ele usava eu não consegui encontrar exatamente em base no que que eles conseguiram esses mandados mas conseguiram porque eles acreditavam que iriam encontrar alguma coisa e porque eles tinham a certeza que o Gary estava envolvido a polícia também obteve o mandado para coletar evidências de DNA do Gary como saliva e também amostras de cabelo mas devemos lembrar nesse momento aqui que as evidências de DNA não estavam avançadas como são hoje em dia portanto quantos resultados voltaram do DNA que eu acredito que eles compararam com o semi encontrado nas vítimas e talvez outras evidências que eles conseguiram pegar nos corpos o DNA deu como não compatível não havia muito que a polícia pudesse fazer nesse momento eles estavam tentando tudo que eles conseguiam aqui com a tecnologia que eles tinham e o DNA não estava avançado eles não conseguiram provar essa compatibilidade então o que eles tinham que fazer agora nesse momento era tentar armazenar tudo que eles coletaram ali do Gary na esperança que lá na frente a tecnologia estivesse mais avançada e eles conseguissem provar alguma coisa no dia 12 de junho de 1988 o Gary e a Judith se casam oficialmente que até então eles estavam namorando e veja que até que durou que foram dois anos de namoro e então depois disso a Judith foi morar com o Gary nessa época aqui a Judith também continuava falando que o Gary era o marido perfeito que parecia que eles estavam todos os dias em lua de mel a Judith posteriormente ela disse que achou estranha algumas coisas quando ela foi morar na casa do Gary por exemplo que a casa não tinha carpete era assim arrancado o carpete não que não tinha porque era outro tipo de piso era arrancado o carpete e aí ele disse que algumas crianças tinham ido lá e feito sujeira manchado o carpete ele não tinha tido tempo de repor ele também estava sem a cama e ele disse que uma ex a ex-mulher dele na verdade tinha pedido a cama pra ela e ele ainda não tinha comprado outra então foram algumas coisas que ela achou estranha na época mas gente assim quando acontece situações desse tipo talvez a gente que assista muito true crime a gente pense mas as pessoas que não tem muito contato com isso não vai achar na hora de cara assim nossa então eu acho que ele é um SK tirou o carpete não tem a cama né é realmente uma coisa que na hora você não vai desconfiar ainda mais se você está vivendo uma maravilha de um relacionamento né que no caso dela era essa a questão ela não tinha nenhuma reclamação a ser feita do Gary a polícia acredita que o carpete tinha sido tirado porque ou ele envolveu alguma das vítimas no carpete ou ele realmente tirou porque tinha manchado né como eu falei ele levava as vítimas pra casa a cama a mesma coisa provavelmente ele tirou a vida de uma delas ali em cima da cama e depois teve que se livrar dela só que assim durante aí esse namoro e o casamento ele foi chamado pra ser interrogado pela polícia né e a Judith gente é difícil de acreditar mas ela fala que ela não assistia noticiário ela não sabia o que estava acontecendo com Green River nem nada do tipo e quando a polícia chamava ele pra interrogatório ela acreditava que a polícia estava atrás do homem errado ela jamais acreditava que o marido estava envolvido em alguma coisa mesmo que ela nem soubesse o que é essa coisa porque segundo ela ela não assistia noticiário bom o Gary deu um bom espaço aí entre os seus crimes e ele só foi agir novamente em 1990 no dia 5 de março de 1990 Martha Reeves de 36 anos era uma mulher separada com 4 filhos mas vivia com problemas com vício e sendo presa também na última vez que ela foi presa ela falou aos policiais que não trabalharia mais nas ruas mas no mesmo dia acabou saindo com mais um cliente e esse cliente era o Gary 8 anos se passam e o Gary faz a sua última vítima na verdade a que se acredita ser a última vítima em janeiro de 1998 Patricia Yellow Robe de 38 anos era uma mulher que cuidava de 9 irmãos era alegre engraçada e adorava cuidar da família mas sofria com o vício em álcool e drogas seus restos mortais foram encontrados em agosto do mesmo ano e só pra fechar aqui essa parte das vítimas teve mais uma vítima que eles encontraram os restos mortais mas eles não conseguiram identificar e eles encontram esses restos mortais em 2003 então foi um pouquinho mais lá na frente eles colocaram o nome dela como Jane Doe B20 e com essa no total que eu citei aqui pra vocês foram 51 vítimas e eu já vou explicar um pouco mais sobre esse número 51 já que no início lá eu falei 49 e também tem outros números 71 65 já vou explicar sobre isso mas o que eu queria refletir aqui é que de 82 a 98 Gary fez todas essas vítimas nos últimos anos com algumas pausas aí de tempo mas no início eu acho que vocês conseguiram perceber o quão próximos eram esses crimes na mesma semana no mesmo mês eram 5 às vezes no mesmo dia dias seguidos uma em cada semana pra ele elas não significavam nada inclusive ele chegou a dar uma declaração nesse sentido mais ou menos assim vou usar as palavras que ele falou que a vida de uma prostituta não tem o mesmo valor que a vida de uma universitária então era esse o pensamento dele ele chegou também a dizer em entrevistas que ele odiava essas trabalhadoras que trabalhavam nas ruas que ele odiava essas meninas caroneiras rebeldes que tinham fugido de casa enfim gente ele tenta jogar alguma culpa pra quem não tem culpa nenhuma né como eu sei que algumas pessoas vão fazer aqui nos comentários e eu peço por favor pra não fazer tá porque nenhuma dessas mulheres mereceu o fim que elas tiveram não existe justificativa pra o que ele fez independente de como essas mulheres levavam a vida vocês tem o direito de pensar da forma que vocês quiserem mas pra mim não existe justificativa e eu falei o nome de todas as mulheres aqui né dessas 51 vítimas porque a gente vê em muitos vídeos as pessoas assim 49 vítimas 50 vítimas e o número é algo muito frio é algo assim você não consegue ter a noção de que são 49 pessoas né você tem que vir do número de 49 e vir pra 1 porque não interessa se fosse uma só essa uma pessoa tem uma família tinha amigos era importante pra várias pessoas então se foram 49, 51 enfim vítimas quantas outras pessoas sofreram com isso então por isso que eu quis trazer também sobre elas o que eu consegui achar nem todos a gente consegue achar muita coisa pra gente não se prender a números e sim a nomes a identidades cada uma delas tinha o seu documento a sua vida a sua família e uma história e todos esses casos eu sempre tento colocar um pouco mais de luz nas vítimas né porque a gente sempre vê tudo muito focado no criminoso e eu não gosto disso tá então me alonguei demais aqui eu vou mostrar agora pra vocês o mapa eu fiz um mapa aqui pra vocês e vou colocar agora aqui na tela então agora a gente vai aqui pro mapa que eu fiz pra vocês esse mapa é baseado na localização aonde os corpos foram encontrados não é aonde elas foram vistas pela última vez nem nada disso porque eu acho que é interessante a gente ver como ele utilizava essa região quais foram os esforços que ele fez pra descartar esses corpos e a gente vê aqui que a maior parte aqui tá nessa região mais duas vítimas ele trouxe aqui pra outro estado que é o estado do Oregon onde vocês estão vendo essa linha pontilhada aqui é a divisão do estado então ele trouxe pra cá pra confundir a polícia e vejam eram vítimas aqui digamos do início de tudo a vítima 12 e a 14 ele trouxe pra cá não quer dizer que ele tirou a vida delas aqui ou que elas estavam vivas nessa região não ele trazia pra cá depois que elas tinham perdido a vida mas a maior parte é nessa região aqui e conforme a gente vai aproximando o que já são aqui muitos marcadores muitos nomes conforme a gente vai aproximando vocês vão vendo que por trás de marcadores vão aparecendo mais marcadores e cada um desses marcadores é uma mulher que perdeu a vida nas mãos do Gary Ridgway e ele teve o Green River aqui adicionado ao nome dele como um apelido digamos assim porque essas primeiras vítimas aqui quando eles encontram os corpos que foi mais ou menos junto era exatamente na região aqui do Green River esse aqui que vocês estão vendo é o Green River mas vocês vão ver que o Green River ele vem pra cá ele continua ele é um rio bem grande ele passa por vários estados também ele vem aqui pra baixo e vai pra lá a maioria depois não teve nada a ver com o Green River é bem espaçado a região é bem grande é bem ampla assim onde ele acabou descartando esses corpos e uma coisa que é interessante da gente analisar quando a gente vê o mapa dessa forma é que ele escolhia alguns lugares e descartava vários corpos eles eram descartados em grupos digamos assim não seguidos apesar que aqui a gente vai ver que a vítima a 48 e a 49 a 36 a 39 que são próximas foram descartadas no mesmo lugar mas nem sempre ele fazia isso em sequência ele escolhia um lugar e colocava elas em sequência não mas ele tinha ali alguns locais apesar que algumas vítimas foram descartadas aqui sozinhas digamos assim mas a maioria é em grupos a gente pode analisar aqui também tem um grupo que ele descartou vários corpos que é muito próximo ao bairro que ele morou na infância que é esse aqui essa região mais ou menos é o bairro onde ele nasceu aqui fica o aeroporto de Seattle Tacoma quando vocês ouvirem eu falar Seatac é porque é Seattle Tacoma nessa região eles chamam de região de Seatac aqui a gente vê um grande número de corpos que ele descartou próximo ao bairro onde ele cresceu aqui para baixo também essa aqui foi a região inicial onde ele começou a descartar mas aqui para baixo temos mais um grupo por exemplo essas três a gente vê que são vítimas que foram próximas umas das outras ainda mais como vocês já viram que às vezes esse próximo era realmente muito próximo às vezes no dia seguinte ou na semana seguinte e aqui por exemplo foi um local que ele escolheu para descartar as vítimas 34 a 35 e a 38 e próximo daqui também tem uma sequência aqui ó de 41 42 e a 43 essa ele escolheu aqui na sequência e é claro gente isso aqui é localização aproximada conforme eu fui conseguindo pesquisar na internet tem algumas localizações que são bem precisas principalmente quando é que mais nessa parte de centro digamos assim né quando tem mais ruas para a gente se basear é quase preciso mas essas que ficam mais afastadas assim não tem como saber exatamente um fato interessante que eu achei aqui né pesquisando e colocando todas essas localizações no mapa nessa região em 84 a Cindy Ann foi a última vítima digamos dessa fase aqui dele e ele descartou ela mais ou menos nessa região aqui perto dessa rodovia 18 aqui e depois em 86 quando ele volta ele teve uma vítima aqui no meio né porque vocês podem ver que essa é a 45 essa é a 47 teve a 46 que ele colocou ela em outro lugar mas aqui ele volta quase que na mesma região onde ele tinha parado né e descarta o corpo da Patricia e assim gente eu olhei esse mapa várias vezes e a gente tenta entender assim uma estratégia um jeito de pensar dele mas eu não consegui entender nada nesse sentido assim porque não tem muita lógica tá a não ser que no começo talvez ele escolhesse esses lugares mais próximos a casa mas se a gente aproximar aqui você vai ver que existem vítimas aqui ó já vítima 37 que ele acabou colocando até num lugar próximo às primeiras vítimas encontradas tem aqui né o lugar onde a Kelly Kay foi vista pela última vez porque o corpo dela nunca foi encontrado né eu mencionei pra vocês é muito próximo à casa dele e ela é a vítima que eu disse que aparentemente já tinha tido alguns encontros com o Gary já conhecia ele que ela foi questionada também anteriormente sobre ele né e o corpo dela não foi encontrado quando ele disse que sabia onde estava o corpo dela quando a polícia chegou lá era de outra vítima então dela nunca foi encontrado e essa localização foi exatamente onde ela foi vista pela última vez né nesse cruzamento mais pra cima aqui também a gente tem a segunda vítima que nunca foi encontrado os restos mortais que é a Casey Ann Lee também numa região próxima a região da casa dele próxima região onde a Kelly Kay também sumiu os restos mortais dela também nunca foram encontrados porém ela é uma das vítimas aí que o Gary confessou tá e aqui eu já mostrei pra vocês né a casa dele mas vou mostrar aqui agora no mapa pra gente ver como ela está hoje em dia né na verdade se eu não me engano essa imagem de 2018 pelo que eu vi desde então não foi atualizada e ela tava assim não mudou muita coisa do bairro das fotos que eu encontrei da casa dele na época né dos crimes a única coisa que eu acho que não existiam essas grades ao redor mas até a cor ela está a mesma o verde né que é até bem assim irônico né e trágico ao mesmo tempo que a casa era da mesma cor do rio que ele foi apelidado posteriormente nessa região aqui que eu citei que é próximo ao bairro de infância dele mas também é próximo a casa né a gente vai aproximar aqui ó ver que também tem números bem distantes né a gente tem a 31 e 32 mas temos a 3 a 22 e a 9 e a Casey Yan Lee que foi a segunda né e até próxima aqui ó da terceira na mesma rua inclusive só que essa região aqui da Casey Yan Lee foi a região que ela foi vista pela última vez porque o corpo dela não foi encontrado tá mas ó pra vocês verem também que é tudo meio próximo aqui era tudo muito conveniente pra ele né ele simplesmente abria o carro e descartava essas mulheres aonde ele achasse conveniente no momento eu acho que era mais ou menos isso e quando ele achava um lugar bom pra fazer isso ele acabava repetindo né vamos olhar aqui mais essa parte aqui também ó que eu acho que essa região residencial que talvez não existisse na época talvez fosse toda mais aqui uma região de floresta mas várias vítimas aqui até próximas se a gente for ver né 19 20 21 23 e 30 tudo numa mesma região e é isso sobre o mapa ele vai continuar sendo com certeza o mapa que mais me surpreendeu aqui em quantidade de vítimas onde elas eram descartadas a proximidade e toda a frieza que foi né ele construir todo esse cenário aqui de marcadores no mapa que são vítimas né que são mulheres que tinham famílias e é por isso que eu coloquei né o nome de cada uma delas aqui pra gente sempre lembrar pelo nome e não pelo número conforme eu ia marcando né cada uma delas aqui eu ficava imaginando realmente o terror que elas passaram e a frieza dele descartar até uma próxima outra e como a gente já citou até pra ele saber que ele poderia voltar a esses corpos pra fazer coisas terríveis também com eles né então ele sabia exatamente onde elas estavam ele tinha toda essa visão né da cidade aqui da localização onde ele escolhia o que era mais cômodo pra ele e até assim o cômodo no sentido de tentar despistar a polícia né não deixar tudo numa região só bom finalmente a gente chega em 2001 onde a tecnologia de DNA está mais avançada e nesse momento aqui já estavam em busca desse criminoso há quase 20 anos e nessa época aqui o detetive Tom Jansay que é o pai do menino aqui que eu falei do livro ele foi encorajado a testar novamente as amostras de DNA coletadas do Gary alguns anos atrás e só pra adicionar mais uma informação aqui no caso no ano de 2001 no dia 15 de agosto a mãe do Gary faleceu ou seja ela não viu o filho ser culpado acusado e preso por todos esses crimes ela acho que nem imaginava que era o filho dela que fazia tudo isso ou imaginava né a gente não tem como saber bom o Tom Jansen ele decide reenviar essas amostras mas ele também conseguiu novas amostras porque eles reexaminaram unhas das vítimas que eles tinham armazenado eles conseguiram também novos espermatozoides em pelos pulbianos de uma das vítimas e ele reenviou tudo isso pra análise junto também com as duas amostras anteriores né lá antigas e eles conseguiram uma combinação e essa combinação é claro era com Gary Ridgway nesse momento aqui o Gary tava com 52 anos então em 30 de novembro de 2001 tornou-se público que Gary Ridgway foi preso como o assassino das quatro primeiras vítimas do Green River ele foi preso pelos assassinatos de Marcia Chapman Opel Mills Cynthia Hines e Carol Ann Christensen devido as correspondências de DNA o Gary nesse momento negou qualquer envolvimento com os crimes a Judith nesse momento ela também não acreditava que o marido tinha alguma coisa a ver então ela ficou dando apoio pra ele ela tava o tempo inteiro do lado dele e acreditando que tinha sido um erro mas não demorou muito pro Gary se declarar culpado e nesse momento o mundo da Judith desabou depois disso ela acabou pedindo o divórcio é claro e ela disse até em uma das entrevistas posteriores que ela amava o homem com quem ela se casou e odiava o homem que o levou dela depois disso a Judith ela viveu assim meio que isolada ela ficou meio reclusa e ela se culpava por muitas coisas por não ter percebido de achar que ela poderia ter feito alguma coisa olhado com mais cautela mas ao mesmo tempo ela também disse que sentia que tinha salvado algumas vidas porque realmente na época que ele ficou com ela principalmente no início e também grande parte do casamento dos dois ele não fez vítimas não pelo menos na frequência que ele tava fazendo antes o filho do Gary o Matthew ele ficou chocado quando isso veio à tona na época que ele estava com 24 anos então ele já conseguia entender e ele deu declarações falando que ele nunca viu o pai com outra mulher ele não se lembra de nada disso que o pai disse que o filho tava presente e que ele sempre teve o Gary como um bom pai que ele se dava bem com ele que ele nunca teve problemas e que pra ele como filho era um pai maravilhoso bom conforme foram passando os meses mais nomes foram adicionados a acusação do Gary conforme eles iam descobrindo mais evidências testando os DNAs foi adicionando mas chegou no momento que o Gary fez um acordo com a polícia e esse acordo judicial consistia em ele trocar a pena de morte pela prisão perpétua se ele contasse tudo pra polícia dissesse onde estavam os corpos que a polícia não encontrou desse mais detalhes dos crimes enfim a polícia acabou concordando com esse acordo embora ela tenha sido muito criticada porque ela acreditava que dar um fechamento pras famílias como a gente sempre fala que seria mais importante a família entender o que aconteceu com o ente querido poder de repente enterrar os seus restos mortais ter uma finalização seria mais importante do que tirar a vida do Gary e muita coisa ficar sem explicação essa foi assim a justificativa da polícia por ter aceitado esse acordo eu acredito que como a gente está falando dos Estados Unidos e a gente sabe que lá provavelmente ele realmente vai ficar até o final da vida na cadeia pensando todo dia no que ele fez eu acho que é um acordo válido pra você poder dar respostas pras famílias pra você poder dizer olha a sua filha a sua irmã a sua mãe aconteceu isso agora os restos mortais estão aqui você pode fazer um velório enterrar e saber o que aconteceu e você não ficar e você poder seguir a sua vida eu acho que é válido mas claro o que a gente quer é que realmente ele sofra o resto da vida mas a morte aqui pra ele eu acho que seria algo muito fácil pra ele encarar bom o Gary ele leva então os investigadores as cenas dos crimes ele diz a polícia aqui nesse momento que ele tinha tirado a vida de mais de 60 mulheres depois ele aumenta esse número pra 70 vítimas também e tem várias frases aí do Gary se você for procurar na internet que ele vai falar que ele queria ser o maior SK que ele perdeu as contas de quantas mulheres ele tirou a vida então tem todo esse lado também e no livro também fala sobre isso dele estar mostrando onde foram os descartes enfim e ele sempre nessa postura de um homem educado e de fala mansa nas entrevistas que você vê dele na internet também ele sempre fala calmo ele não se altera e ele até chega a dizer assim que ele queria identificar e dizer onde estavam todas essas mulheres pra ajudar as famílias né pra dar um fim pras famílias quando na verdade não era muito isso assim as pessoas acreditavam que tudo que ele tava fazendo era sobre ele pra ele ficar ainda no centro das atenções e também porque ele queria que esse número de vítimas crescesse cada vez mais então ele primeiro falou 50 depois 60 depois 80 vai aumentando então era tudo na verdade sobre ele ele não tava pensando nas vítimas né no livro eu acho que tem mas eu acho que tem também em algumas das entrevistas que eu vi se eu achava colocar aqui que ele até fala assim eu espero que eu esteja ajudando vocês ou as vezes quando ele não lembrava exatamente onde estava ele pedia desculpas ele falava assim ai desculpa se eu tô confundindo um pouco mas é que são muitas mulheres eu não lembro exatamente então assim no fim das contas ele tava adorando essa atenção em uma entrevista perguntaram para o Gary em uma escala de 1 a 10 você acha que você é um dos melhores de todos os tempos e ele respondeu eu me classifico como provavelmente o número 1 ah uma coisa que eu esqueci de mencionar pra vocês sobre o filho quando ele levava algumas dessas mulheres pra casa ele chegava a mostrar o quarto do filho que ele tinha na casa pra mostrar qual paizão ele era então todas as coisas dos filhos lá inclusive fotos dele e ele fazia essas atrocidades ali no mesmo lugar sobre a Mary que eu mencionei pra vocês que o namorado viu o carro e eles foram lá na polícia e ele foi interrogado ele contou agora que ele tava preso que naquela vez quando ele foi interrogado pela polícia ele tentou o tempo inteiro esconder marcas que ele tinha no braço de arranhado que tinha acontecido dias antes com a Mary porque sim foi ele que tirou a vida dela e ele tentou esconder algumas marcas pra polícia não ver e depois disso ele tentou tirar essas marcas e como ele fez isso ele queimou o braço dele de propósito com ácido de bateria pra poder tirar as marcas do arranhado rápido e daí se ele fosse questionado novamente pela polícia se ele não conseguisse se safar novamente pelo menos ele tinha tirado as marcas de arranhado ele também confessou isso pra polícia no dia 18 de dezembro de 2003 Gary Ridgway é condenado pelo assassinato de 48 mulheres e é sentenciado a cumprir 48 penas de prisão perpétua consecutivas e ele teve a possibilidade de liberdade condicional negada ele também levou 10 anos pra cada vítima por adulteração de evidências o que só essa sentença já daria 480 anos em 2008 o pai dele faleceu e a gente não sabe muito sobre a vida do pai como era o relacionamento durante todos esses anos aparentemente o pai e a mãe ainda moravam ali na região então não encontrei muitas coisas sobre isso mas eu vi em uma das fontes que os dois irmãos do Gary foram visitar ele na prisão e lembra que eu falei pra vocês que os corpos foram sendo descobertos em vários momentos diferentes eu contei aqui já pra vocês vários nomes das vítimas que só foram descobertas depois inclusive depois que ele foi preso no caso aqui por exemplo da Becky que na verdade é Rebecca Marrero ela foi encontrada em 2010 identificada em 2010 então o caso dela foi adicionado a acusação e também a sentença do Gary então agora ele era acusado de 49 vítimas e seriam 49 sentenças de prisão perpétua e agora que mais 10 anos ainda pela adulteração de evidência o que daria lá 490 então por isso que ele foi acusado de 49 então só pra vocês entenderem aqui sobre as vítimas eu citei aqui no nosso vídeo 51 vítimas tá ele foi acusado de 49 porque que duas ficaram de fora porque essas duas ele confessa ele fala o que ele fez ele tentou dizer onde estavam os corpos mas eles não encontraram são as duas vítimas que eu mencionei pra vocês que não foram encontradas até os dias de hoje que é a Casey Ann Lee e a Kelly Kay McGuinness e a Kelly Kay é aquela que eu mencionei pra vocês que sumiu ali próximo da casa dele e que ela tinha um certo relacionamento digamos assim com o Gary porque ela já tinha saído com ele algumas vezes o Gary quando ele confessou tudo que ele fez com ela ele apontou um lugar onde estaria os restos mortais dela só que quando a polícia chegou lá era de outra pessoa ele se confundiu e até hoje não encontraram existem mais quatro vítimas dessas quatro três foram encontradas uma não essas quatro a polícia acredita que são vítimas do Gary mas ele não confessou esses quatro crimes tá ele disse que não tem nada a ver com esses quatro mas são vítimas que estão aí dentro dessa força tarefa até hoje tá pra descobrir se realmente tem alguma coisa a ver ou não porque não é porque o cara tá preso já pro resto da vida lá que você não tem que dar um fim né pra essas pessoas que perderam a vida pessoas que estão desaparecidas restos mortais que não foram identificados então as investigações continuam até os dias de hoje bom o Gary é o segundo SK dos Estados Unidos em número de vítimas comprovadas porque a gente sabe aí que tem vários SK que falam ah eu tive 200 vítimas 100 vítimas mais de 100 mas vítimas comprovadas ele é o segundo gente dos Estados Unidos ele perde só pra Samuel Little mas o Samuel Little já morreu na cadeia e o Gary ainda está vivo bom o julgamento gente tem alguns trechos no Youtube mas tem principalmente a parte final do julgamento que ele já está lá confessando tudo e ele tem que falar que ele é culpado pra cada nome de cada vítima tem bem esse trecho no Youtube não tem assim muitas e muitas coisas sobre o julgamento mas o que mais se fala foi a declaração de impacto das vítimas das familiares das vítimas que o juiz deixou pra todos falarem pra quem quisesse falar ele deixou e eu vou colocar aqui agora pra vocês uma parte que não sei porque agora recentemente tem saído muito no TikTok várias pessoas me mandaram falando inclusive pra eu fazer esse caso baseado nesse videozinho do julgamento que é quando alguns familiares das vítimas estão falando as coisas pra eles e a maioria está óbvio xingando falando que desejava que ele morresse que coisas horríveis acontecessem até que vem um parente de uma das vítimas é um homem barbudo e ele fala que ele não consegue não perdoar o Gary por causa da religião dele eu vou deixar aqui a legenda tudo pra vocês verem e ele fala pro Gary que ele o perdoa e é o único momento que o Gary se emociona ele realmente se emociona com o que esse homem fala pra ele inclusive nesses vídeos do TikTok sempre o título é o poder do perdão alguma coisa assim então eu vou colocar aqui pra vocês verem você disse que sua memória quando se trata de todas as mulheres que você tomou foi perdão nossa memória não em suas palavras você disse que eles não significam nada para você mas ela significava tudo para nós ela foi uma mãe ela foi uma esposa ela foi uma irmã e nós nos esquecemos ele ele é um animal eu desejo ele ter uma long sufrição e cruel morte ele vai ir para a hell e é onde ele ele vai Mr. Ridgeway um there are people here that hate you I'm not one of them you've made it difficult to live up to what I believe and that is what God says to do and that's to forgive you are forgiven sir Well é claro que as pessoas começaram a teorizar o porquê o Gary fazia tudo isso com essas mulheres e é claro que a infância dele veio à tona e as pessoas acreditam que realmente tem muito a ver com o jeito que a mãe criou o Gary e tudo que ela despertou digamos assim nele toda a confusão que tinha na cabeça dele também a raiva que ele sentia dela ele fala isso na entrevista que ele queria tirar a vida da mãe para que ela parasse de menosprezar ele de ridicularizar ele e daí também todo aquele lado sexual absurdo entre eles enfim algo muito difícil para a gente assimilar e é claro que tudo isso foi trazido à tona aqui nessa época outra coisa que eu esqueci de comentar gente esse caso é cheio de coisas mas alguns lugares que essas vítimas foram encontradas eram lugares que ele levava que ele já tinha levado namoradas e as esposas dele para fazer sexo então eram lugares assim que ele conhecia bem que ele já visitava mais de uma vez bom desde o divórcio e de tudo que aconteceu a Judith ela começou uma nova vida mais reclusa ela reencontrou o amor ela gosta de passar o tempo fazendo jardinagem e também encontra uma grande alegria e conforto nos seus animais de estimação Judith admitiu que embora às vezes ela fique ainda perturbada pelo seu relacionamento anterior ela continua a viver a sua vida e ela sente que compartilhar a sua história também ajudará a encontrar a paz o Gary Ridgway está na penitenciária do estado de Washington em Walla Walla e hoje ele está com 74 anos e talvez gente a gente nunca saiba quantas vítimas realmente passaram pela mão do Gary mas a polícia ainda continua essa busca testando evidências a tecnologia está cada vez mais evoluída o DNA também sempre solucionando vários crimes então eu torço muito para que as duas vítimas que acreditam realmente que foi ele que fez e ainda não encontraram os restos mortais que encontrem e as duas vítimas que eles encontraram e não tiveram identificação até os dias de hoje que as identifiquem e se tiver mais vítima que eles consigam ligar ao Gary repetindo aqui não é porque ele está preso que não se deve ter esse caso fechado por completo eu sempre torço para o fechamento de cada detalhe de cada vítima para que as famílias consigam seguir em frente e só para finalizar novamente eu quero sempre lembrar que casos de SK que tem grande número de vítimas e vocês viram no mapa a quantidade de marcadores que eu fiz e como é absurdo a gente ter essa visão de cima nesses casos a gente acaba sempre deixando a atenção para o criminoso e esquece de todas essas pessoas e cada pessoa tinha familiar enfim eu já falei isso durante o vídeo mas eu quero terminar o vídeo dessa forma também lembrando de todas essas mulheres que perderam a vida nas mãos desse monstro que como eu falei lá no começo não é um monstro que só está existindo ali no Halloween no dia seguinte e vai virar uma pessoa comum no caso dele era completamente diferente ele se fantasiava de um homem comum e o que essas mulheres viam por último era um monstro então o coração vai aí para todas essas vítimas os familiares e que ele sofra todos os dias da vida dele na cadeia está lá e lá permanecerá até o seu último dia de vida e é isso para o caso de hoje eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo das informações que eu trouxe eu espero que não tenha ficado confuso mas eu queria realmente fazer um vídeo aqui citando o nome de todas elas porque elas têm nome elas não são só um número aí no currículo entre aspas do Gary eu falei para vocês que os vídeos aqui do mês de outubro de Halloween seriam vídeos grandes que eu teria que ter muito tempo para fazer pesquisa e tudo mais por isso que só vai ter um vídeo por semana tá gente mas eu espero muito que vocês estejam gostando e vem mais tem mais três por aí né bom gente vamos agradecer aqui aos nossos membros queridos do canal esses nomes que estão aparecendo aqui na tela eu estou em dívida um pouco com os membros do canal né eu sei mas eu espero melhorar isso em breve fiquem sempre à vontade gente aqui vocês não são obrigados a ser membros do canal o membro é um apoio a mais mas a forma que vocês podem me apoiar sempre no canal é assistindo os meus vídeos até o final compartilhando curtindo e indicando para mais pessoas né isso ajuda muito é isso que faz o canal crescer e ele está crescendo bem bonitinho graças a vocês né a gente já está quase chegando aí próximo aos 60 mil gente eu quase não acredito nisso e tudo isso graças a vocês que estão aqui sempre prestigiando o meu trabalho eu fico muito feliz até começo a ficar emocionada muito obrigado por isso eu espero vocês num próximo vídeo terça que vem nesse cenário maravilhoso até lá se cuidem por favor um beijão tchau 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 Obrigado.